Sem caô, sem caô Salve, minha tropa E aí, rapaziada, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra geral que tá chegando aí E aí, minha tropa, como que cês tão? De boa? Já chega deixando um likezão insano aí, hein, tropa Likezão, estoura o dedo do like aí, tropa Tá cruz, né, pai? Tá ligado aqui É nóis Bom dia aí pra geral, tropa, sem exceção nenhuma Bom dia Vai chegando aí sem caô É nóis, rapaziada Salve, salve todo mundo que tá chegando aí na buia também, tropa Deixa eu fazer a boa aqui pra nós Sem caô Não, mas tá vendo as pessoas... Peraí, tropa Foi, acho, agora que acho que foi Bora, atualiza os números Travou os números na buia, minha tropa Travou Foi, agora foi Deixa eu... Só mandar O link da buia que eu vou fazer o arrasta pra cima aqui, tropa E aí, como que vocês estão? Igor X? Já quero que eu jogue com o Igor, tropa Boa, 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 tropa Suave? Deixa eu fazer o arrasta pra cima insano aqui, tropa Peraí Não chegou a notificação, não? Então, mano Se inscreve no canal aí E ativa o sininho pra receber as notificações, tropa Já já chega a notificação aí, certeza Pra geral Peraí Vou só fazer o arrasta pra cima no insano aqui, demorou, rapaziada? Peraí Fazer o arrasta pra cima, tropinha Tão bonito, tropa? Tão bonito? Vou fazer aqui Bom dia, rapaziada Tô em live e eu aqui na buia Então arrasta pra cima aí Brota na live Se você não tiver aplicativo aí Baixa o aplicativo pra ajudar o da Cruz E, mano Se você veio pelo insta Chega na live na buia Falando vir pelo insta Tamo junto, é nóis, tropa Eita Deixa eu ver Vou colocar aqui O arrasta pra cima, tropinha Né? Bom dia, rapaziada Bom dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Deixa eu ver aqui O negócio de arrastar pra cima Ih, tá bom Não precisa colocar o arrasta pra cima, não Coloquei lá já Foi, tropinha E aí, como que vocês estão, mano? Beleza? Já vai pedindo aquele salvezão insano aí, tropa Que eu vou tá deixando salve pra vocês aí, rapaziada Já pede aquele salvezão insano Deixa eu já ajeitar aqui o negócio Transmitir ao vivo É Peraí, tropa Aqui Foi É Pronto Já vou tá mandando salve pra vocês, rapaziada Então, ó Deixa eu ver aqui Um salve pro Ruan Sabe pro Ruan Gael Sabe pro Caio Kaiser Sabe pro Guilherme Diniz Sabe pro Alan Kevin Sabe pro Gomes 360 E aí, meuzinho Beleza? Ah, que Sabe pro Deixa eu ver Também você Tamo junto SD rei delas É nóis, irmão E aí, Cauê Azevedo Beleza? E aí, Mito BR Roland FF Junior Silva Como que vocês estão, mano? Suave? Fala, Vitor Hugo Beleza, meu irmão? Sabe, Cauê FF Rapaziada Já chega se inscrevendo no canal aí, tropa Sem enrolar Sem demoras Sem demoras Vamos jogar agora, tipo, uma Tá ligado, né? Uma Um treinamentozinho aqui Vocês querem que eu jogue com o Igor, tropa? Com o Igor X? O que vocês querem? Do Igor X é insano Vocês tá ligado, né? Do X Squad Vocês sabem que Tá ligado O negócio É insano, meu pivete Sim, 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 sim Chama o Igor Demorou, tropa Vou mandar uma mensagem aqui pro Igor aqui, tropa Oxi Não dá nem pra andar aqui nesse lobby Tá começando Tem que puxar Arrastar Chama ele e o sim Demorou Eu falo pra ele chamar o sim Deixa eu ver como a sim Tá Se eu sei se tá Tá cavala Né, tropa Oxi Não, peraí Pai Vamos ver aqui, tá E pelo Batman Tamo junto Platinho, né? Fé, fé, nóis, irmãozinho Sabe todo mundo que tá chegando aí, tropa Aham Tropa Vou fazer o seguinte Vou colocar o O link da Booy aqui na descrição do YouTube Então, mano Todo mundo que tá no YouTube Brota aqui na Booy, tropa Vai ter dropzinho pra vocês depois Ajuda da Cruz aí Que é minha plataforma nova Tem que bater meta aqui Então, mano Todo mundo que gosta de mim Vem pra Booy E além de vir pra Booy Por gostar de mim Vocês vão estar concorrendo A dropzinho também, tropa Então, brota aqui na Booy Por favor, tropinho Silenciar a dor dessa arma Eita Eita Eita, já foi Eu não tive isso Caralho, toma isso que dói Horeita, eu não tive isso Dá pra Booy Tchau 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 E aí, minha tropa, qual mira ele usa? Como assim? Como assim, qual mira eu uso? Como assim, qual mira eu uso? Foda não, tropinha, foda não. Vamos assar isso aqui. Toma! Toma os que dói. Toma os que dói também, já tem outro aqui do meu lado. e dói também já puxou é tropia tem a vida nem fala vocês vira padrão eu vou tocar a vira boa Salve pra Bahia Tamo junto de mãozinha Por que não fez a live do X-3? Não teve X-3 não ontem, tropa O servidor tava lagado Tá, e não teve X-3 no próprio Ontem não Tava pra vocês lagado também, tropa Vai jogar uma liga BDL Tudo lagado Se veder, meu filho Salve, Karen E aí, Kaique Beleza, irmão? Ai, caralho Abaixão do jogo Eles tá melhor, hein? Eles tá melhor, hein? Eles tá melhor, tropa Posso atuar sem ensinuir, pra vocês é sagrado ou não? Pode entrar ou não? Tá melhor, cara, mayol Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Joga com shots, ele tá em live drop Tá querendo fazer amizades, desgramado, desgramadinho Tá em, eu tô aqui, tem um tiro Tá em, eu tô aqui Tá em, eu tô aqui Eu tenho um pouco de olhos do meu lado Oi? Eu tenho um pouco de olhos do meu lado Tá em, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui E aí você vai jogar também? Eu acho que não, não sei. Vambora. Vambora que morto. Cara, eu não fiz lá vi ontem mano. É? Eu não fiz lá vi ontem. Eu vou fazer um teste. Também não mano, não fiz lá vi ontem. Vou te chamar aqui. Cara, com esse game. Vou fazer um teste aqui pra ver se aqui vai travar. Pagou o jogo. Pera aí. Vou pegar uma roupa nova aqui. Colocar toque. Tira um print. E aí jogaram bem ontem campeonato. Poxa, faltou aqui. Vambora, vambora. Oxa, eu tô clicando mas não tá indo. Ah mano, as primeiras partidas nós amassou até. E depois? Ah depois, sei lá. Vocês jogaram como? Ah, puxando. Nossa, tem que ver velho. Nós vinha um squad. Bora atrás. Squad fora da assiste. Bora matar. É assim que é. Nós tava desse jeito. É assim que ver mano. Eu tava muito... Eu tava muito... Eu não joguei. Ah, porque eu achei que o Croc ia jogar, tá ligado? Aham. Aí eu fui jogar Valorante com os moleque. Não, mas eu não sabia vi velho. O... O Cint tinha falado com o Croc que ia jogar, tá ligado? Aham. Que... É porque o Croc não tava em casa. É por isso que eu joguei. Sim. Aí eu não sabia se ele ia jogar ou não ir. Aí eu só... Só fui fazer outra coisa, tu né? Aí pra jogar o campeonato coreano eu quitei uma partida de calorante. Já tomei no cu. Aí agora eu vou falar água que tal. Mas aí depois ele chamou você porque o Croc não ia? Não sei se o Croc não foi na real. Eles jogaram em três, eu acho. Na hora que eu fui ver, viado. Na hora que eu fui ver a mensagem já tinha passado uma hora já que tinha ligado. Acho que eles jogaram em três a primeira vez. Copo reto? Uhum. E nós também. Jogamos em três a VDL, sei lá. Foi assim. Eu não percebi. Eu não vi, cara. Por que tá nervoso nos vídeos? Não tô nervoso, troca. Por causa do meu chat que aqui não carrega. Tem ninguém assistindo não. Tamo junto meus pivete que tá na bui aí. É nóis, rapaziada. Pulou pra mim. Vou pular, vou pular, vou pular em pé aqui essa. Cadê, 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 cadê. É, vem, troca. Rapaziada, todo mundo que tá no YouTube brota aqui na bui, troca. Aí, porra. Carregou, carregou. Bisão. Fala teu só, salve pro... Caralho, o nome do cara é buceta. Caio ninguém em pé aqui, mano. Isso aqui é foda. Ah, caiu. Ah, caiu assim. Não, vai cair muito lá em cima, fi. Mano, eu trocai um bagulho da resolução do OBS. Não sei lá. Vou ter que fechar a live e voltar. Pô, de novo. Queiro. Porque a qualidade da live vai ficar muito melhor. Eu sei. Ih. Matou a Pixi. Peguei a Pixi. Caralho, viada ninjas. Não para de cair aqui pra nós não, mofi. Pior que eles eu acho que não vai parar, não. Ah, vai matar. Tá igual a KOF, viada. Na moral, eu gosto muito dos moleque da KOF. Mas eles é doente da cabeça, né? Tipo, eles caem na KOF e não saem nunca mais, vei. Piada, essa KOF aqui não larga. Se depender de mim, os caras vai, sei lá, mano. Eu gosto de vida, não puder eles no jogo. Qualidade tá ruim? Tá ruim a qualidade. Imagem pixelada. Meu Deus. Meu que verdade, cara. Meu Deus. Qualidade ruim. Vou arrumar, vou arrumar. Tu já morra. Meu Deus. Fechei? Fechei outro cabrinho de novo esse bolo. Sim, sim. Cacete. Mas eu não mudei nada. Eu só melhorei a qualidade, cara. Ai, troca. Tá lisa, tá lisa. Deixa eu ver. Agora voltou a ficar bom. Que que você tinha feito? Deixa eu baixar as troças também. Que eu explodir as troças. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Como chama? Eu tinha colocado... Agora também aqui. Tá bom? Tava aparecendo a BDR. Aí é foda. Colou os três aqui, velho. Tava aparecendo a BDR. É foda. É foda. É foda. Não, é porque eu... Oh, viado. Eu coloquei 1900 a resolução. E não deu? Bom? Mas ficou ruim. Ficou ruim a qualidade. Oxi. Beleza. Agora eu coloquei 1280. Tá ligado? Tem algum... Já sobrando aí? Não. Zerar. Também. Como é que tá abaixo, tropa? Oxi. Isso aqui. Porque eu vou aumentar normal, velho. Aumenta até alto. Eu te assustei aqui logo. Aumenta o volume aí, Rafa. Acho que é só você, viado. Que tá escutando baixinho. Aumenta pouco o volume aí do seu celular ou... Do YouTube no PC. Que já volta normal. Chamo sims. Chamo sims do brotar lá, rapaz. Aqui. Tá querendo ver. Fala pro sims brotar brotante, minha tropa. Nossa, que dor na vista, fi. E da Cruz, o que cê acha da Ninjascau aí? Que eu acho nada a ver, mano. Nós tacamos lá com a escota, fi. Nada a ver, rapaz. Quebra de cal. Eles não tá nem aí. Se nós... Se nós tá lá ou não tá. E eles, tipo, perdem e ainda continuam, tá ligado? Negó, eu tava falando da KOF. Tipo... A KOF, a... A gente... Matou ele, mano. As 10 vezes seguidas. Sério, meu mesmo. Então... E tipo, o cara não sai de lá, viado. Aí as primeiras que nós perdeu, nós já meteu o pé, tá ligado? Foi pra KOF que cês perdeu ou foi pra UP? Não, a KOF na época... Tipo, nós távamos sendo tosses, tá ligado? Aham. Aí a gente meteu o pé. Depois que a gente perdeu, acho que em algumas trocas são bestas. Tipo, a gente tava perdendo. Se quase 50, né? Uhum. E pra nós que... Que quer disputar título, mano. Não vale a pena ficar perdendo. Não, viado. Eu quero disputar título também. Só que eu não saio de pé aqui, mano. Papo é reto, meu. Tem cara aqui na frente. Eu peço o pé aqui, mano. Decapanecer. Cara mesmo. Decapanecer também. Correu. Caramba, a vista tem baçada, mano. Correu muito. Não consegui. GMA pra pegar esse pato Tá em cima da casa aérea Tô vendo, tô vendo Vou tentar subir aqui em cima Derrubei um Logo finalizei Era só um, outro correu Aqui, o outro deve tá em vivo Ah, era só esse? Uhum, aqui era Tá embaçando aqui na vista Peraí Peraí Minha vista não, né? Meu óculos Que eu tô usando óculos pra distância Limpei Boa Deve tá por aqui em meio Peraí, eu troquei bem assim Isso que é uns bagulho louco, né viado Psicológico é o que importa, mano Por quê? Eu falo, igual você falou mesmo Psicológico, mano, é Velho, é a única coisa que importa Tipo Eu troquei minhas miras tudo, mano Antes do campeonato Tá ligado? Uhum Antes do campeonato troquei Falei, foda-se, vou trocar tudo Já tá dando ruim Não é que tá dando ruim Eu não tô, tipo, sentindo Aí eu falei, pô, troquei Agora eu tô com a sense Botei isso na cabeça, tá ligado? Na hora eu já amassou todo mundo, viado Cê é louco, mano Parece que eu tava dando trilhões Não é possível Derrubou tudo Croquei a sensei tudo Antes do campeonato Comecei a dar trilhões É? Parecia hackeado É... Psicológico, mano Mas agora não é hackeado Tá igual... Meu Deus Mas sim Não vem Acho que ele tá me chamando Fica farpando o Black porque... Oxe, farpa o Black Oxe Beleza Nem farpa ninguém, rapaziada Sou tom do bem Rapador de Black Ele... Quatro Como é que eu matei uns caras esses dias aí E eu chamei de ruim Eu chamei, cara Eu chamei Jatei mais Ruins, filha da puta Tava até feliz Ok, puta Contra a B dele eu tava... Contra a B dele não na... No campo do Corel Eu tava bonzinho, na moral No campo do Corel? Eu morri... Morri 3 partinhas, 0 kill, viado Mas tipo... Só uma partinha assim que eu... Que eu... Que eu troquei tiro e... E perdi, entendeu? Aham As eu tava toda hora derrubando, velho Seis farpando Seis farpante Seis é farpudo, trope Tá Os seis farpus eu tô nem na maldade, né mano? Tipo, ele fala tipo... Ele só solta as paradas sem querer ver É, ele não fala na maldade não Fala pro resto Tal pessoa é ruim, não sei o que O cara é ruim, cara Não, o cara não troca, não sei o que Tipo... É, meu filho Seria a Lloyd não, né? A Lloyd não A Lloyd não Caralho, minha roupa... Minha roupa fica... Vocês curtiram a roupa aqui, rapaziada? Roupa toda azulzinha Cé, louco Muito bonito Jogava assim, né? Pô Parecia que eu tava... Caralho, tá bonito pro cara azul e branco e preto Deixa eu ver Ah, tô ligado Cê jogava assim, né? Aham Bem antes Sim, agora foi a primeira vez que eu vou chat falar que a minha roupa tá bonita, véi Tô juntos Chat é difícil de falar que eu pra mim também, ó É, chat é... É porque, mano, pra você agradar um chat com milhares de pessoas ali, véi, não tem como, cara Tipo, com roupa, no caso Que... Pô Todo mundo... Cada um gosta de uma coisa Tem hora que eu tô, tipo... Eu realmente tô me achando muito bravo Do nada os cara falam, não, tá, fi Oxi Não, tô nem, não, pô Rapaziada, minha roupa tá bonita, tropa? Seja sincera Seja sincera Meu, o Dennis usava essa roupinha diferente, um pouco diferente de antigamente mesmo Não, 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 não Caralho Ah, Factor Tá sem lore Mano, eu comecei a jogar sem lore agora, rapaziada Eu preciso mudar as coisas pra... Eu começo a jogar bem de novo Ó, trocar as compreensão aqui Ó lá, a tropa tá dando uns capim Vou mudar depois teu troco, eu acho Tem mais aqui? Mano, só vi esse cara e eu derrubei ele Ó lá, lá, lá embaixo, nos 95 Ah, tô ligado, tem uns caras lá, lá na PUTUFOLA Tá vendo? Ah, tá vendo? Tá vendo? e aí eu tô com a ciência não tá fazendo muito capa ele me deu tá tá muito bom ele tem que dar eu acho que ele tá eu acho que era esse que eu tinha derrubado puxar o mouse até estranho por quê e abriu live agora abri meu pp aquela lá vizinha que é de boa comprei a mais aqui nós quero mesmo velho pegar eu não curto é de bom viado tá logo o vivo a base de red bull presente do mundo é de bom é muito amargo na rede ótica amor sei lá qual que é amor quantos que tem o meu de inglês eu tenho 38 por cento que eu vou ver o chat mano cara eu tenho que eu tenho que ir por outro pc aqui mano pra me dar o chat tá ligado? tu é igu? tu é o que? nota a laura fala tu laura nice nick laura gostosa vou lavar meu carro que a gata hoje chega tá ligado o dafi sabe por que que laga quando você tá com dois monitor mano? por que? porque o seu segundo monitor não é o mesmo hertz do primeiro vou ter que comprar um monitor de 240 hertz então? é papo de chat é mano aí é pico infelizmente cara nem esse aqui eu paguei ainda aí é pico o meu é 60 hertz mas eu quero botar um 240 então pra mim botar um 240 no principal tem que botar um 240 de secundário tem que botar logo dois meu pivete tá merda é por isso que meu bagulho trava então nem eu sempre tentava botar duas telas tipo a tela ficava travando largando é agora também trava rapaziada todo mundo que tá no youtube aí vem pra buia tropa a bianca vai tá flutando o link aí pra vocês vem gerar pra buia que vai ter dropzinho daqui a pouco tropa essa bianca é a da las grandes aí? não peraí eu tô na setinha e tropa quem me seguir aí na buia mano vai tá ganhando um salvezão insano hein tropa vou mandar um salvezão insano pra quem começar a me seguir na buia aí ali tem vaga aí? tem mesmo? ai caraca ai caraca ah meu pau de asa desviado na moral eu derrubei o cara lá atrás e eles vieram todo mundo atrás de mim mas não dá um sim deixa eu ver aqui Igor quer cair o b... Igor sim quer cair o b... Igor sim quer cair o bs que você acha aí ué dai caiu ué ai eu vou chamar aqui o... rapaziada vou tá mandando um salve pra quem me seguiu aqui na buia hein salve pro digão apelão salve pro caí cardoso miguel fernandes e brian ff rodbala ff tamo junto tropa me segue aí na buia que depois já mando mais salve pra vocês aí e agora no youtube e a internet da cruz ficou suave já? ah pra mim ontem tava suave já mano o moleque falou que de noite tava ruim então pra... pra jogar? mas eu acho que virou fã rapaziada já era que tá virando fã hein tamo junto é nóis mano a anima tá diferente o... por que? sei lá o... a... a... as letras tá ligado? tá diferente rapaziada rapaziada todo mundo que tá aí na buia também mano manda fogueirinha aí é todo mundo que mandar fogueirinha vou tá dando salve especial aí tropa chuva de fogueirinha 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 agora da pra... pra correr normal no lobby viado dá não às vezes só que dá é só às vezes? salve com a Letys FM, salve com o Gabriel Hergenes os caras devem achar que eu sou um movale muito brabo movimentação tipo break caiuzinho tá ligado né gente tamo junto trovo, valeu todo mundo que mandou fogueirinha aí rapaziada vocês, vou mandar um tropezinho pra vocês aí troem fala tropeinha do youtube tá cá tá sensão? tá nada deixa eu divulgar meu nome, tá lá esqueci mano eu não divulgo meu nome ó Igor X velho, mini Igor X me levei, me levei vou levar, vou levar mini Igor X, fala você boa boa Igor X, farpudim, tudo pra eu por que que eu farp, meu deus, olha que eu farpiquim mano caralho velho rapaziada, eu gosto do Sim Sim Sim, só que eu acho que ele não gosta de jogar squad, ele gosta? voltou, voltou voltou, voltou, voltou já desmutei já acho que não é morrer o trope tem muita gente quem que foi o louco que pulou aí, um louco que segurou os patas acho que dá pra entrar aqui né é, nós vai entrar no rock aqui né tá ligado né ó, já acharam MP do meu lado morri, morri, morri deitei dois e morri vai cagar vai caralho ah bugou na morte tá me finalizando até a morte não que que é esse? nossa, eu os o Whisky ali pensando igual tá ligado né deve ter muito cara aqui pro meu jogo tá travando uma desgraça ai mano, o som tá tudo duplicado pronto liga o 3x rapa, já olha o chat já rapa, o bagulho tá doido aqui tem gelo na sua esquerda liga eu ouvi cara, tá puxando o carro pra tudo é errado bem irmão pô cadê? ah não é gel não é gel meu irmão não e eu achei também que era tem meu outro aqui cadê meu aqui ô cara aí embaixo rapaziada, pô dando a live do CIS pra ele vir jogar com nós olha pra ele vir no discord do gato esse aqui é Josh beleza, aqui não é gel também ai, foi o chat a gente vai jogar na próxima acho mó blocão aqui cara, correu pra cara é eu que... tem dois caras aqui em cima comigo tem um dando cover e outro marcando peraí oh, oh beleza nossa, mano derrubei um aqui derrubei, derrubei só só falta esse mano, é isso ué, por que que o cara salvou ali, velho caralho a cara dura, meu pivete salvou na cara ó, tem mais imagina ó meu colete, caralho você é da loja dos grandes aí da sua tropa com certeza tem um cara na direita aí CIS tá cheio do ódio por que? o Robert tá com ódio ah, puxei a arma eu dei 151 eu dei dois velho, falta só mais esse olha meu Deus, eu só quis nem saber eu dei dois, eu dei dois, eu esqueci eu dei dois velho o outro tá minhado, mano eu acho é, o outro tá minhado não, não sei joga na cama joga na cama bebe ah, ô louco que que é esse tanto de gente que pena que cês morreram, mano queria tanto se jogar que pena que pena que pena qual foi, rapaziada? eu deixo o like aí já, tchau cês escutaram meu teclado? rapaziada, manda fogueirinha aí, tropa manda fogueirinha aí na buia, por favor, mano CIS já tá jogando fala pro CIS se vem, tropa fala pro vídeo discord lá se quiser jogar, rapaziada pode dar gol? desce, isada dá gol? ligo 300, pode dar qualquer coisa na kit, sabe? na kit, qualquer coisa ligo 360, é perfeito se eles tão morrendo também então eu também pra vocês, Isaac tem 300 por hora beleza, ele vai terminar o rank ele já vem mano, tem muita merda aqui no cenário ah, oi mano rapaziada, todo mundo vem pra buia e Bianca vai tá floodando o link da buia aí, tropa tira o meu choço tá louco, chapado? só você que faz essas paradas aí nossa, cê é louco, rapaziada o meu novo avatarzinho tá muito lindo, mano cê é louco aham vou fazer um novo avatar, mano o meu boneco mano, olha o tanque de VRXLog caralho cê tá com uma bandeira aqui cadê? ligo, cê saiu da Los Grandes? tipo, sair, sair mesmo? ou não? eu também, eu também eu entendo essa situação sua hein, viado qual foi? cê saiu da Los Grandes? eu? é é como assim? tipo, saiu? ou cê só tá emprestado? não não não, só eu não ah tá, igual eu né é, mesma coisa mas eu continuo na guild aí na guild? é é, é que isso aí cara ó piquezada é piquezada é piquezada tem ar as duas que buga legal, que o cara tem muito recurso e tem muita coisa pra defender e nada pra atirar eu também, cara peguei os negócios aqui e tá braba beleza, o cara vai me matar aqui eu quero ganhar com todo mundo já oi, o maneiro que eu tô escutando o passe, véi será que meu ouvido voltou a funcionar? ou meu fone? oxi cara é bom, cara é bom nem deu pra atacar, jo olha, olha, olha ah, legal véi não, Igor X o cara caiu a minha roupa, viado ele é equipado, né tem muita gente chegando aí nossa, tem muita gente tem isso cara, o da cruz vai matar todo mundo mata dois boa tenta finalizar finaliza pra mim boa não, morre, morre vai atrás da lixeira pô, tu tá lá no... sei lá com o chão mano, foi muito amassado, cara o cara na biblioteca eu deixei o cara tirar primeiro, Davi, acredita? ai, aqui, costa, costa ah nunca dei esse tipo de AW na vida da cruz, jota AW da cruz será, drop? nada fala, fala aqui tá aqui, vô pet fala ui, escração é uma guilda só pode jogar de AW, cara? aqui nós é só instaplay de AW só AW, não pode o campeonato não pega outra arma não pega, não pega e quando pega é só pede ah, entendi tem GOS, vete tem nada irmão tem uma K98 lá na casa quebrada eu vou matar todo mundo e é isso não, ei, 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 ei ai é sacanagem também pegar a costa essas parada aí eu já nem gosto mano foi gostíssimo é que nem jogou que te atirou nem jogou nem clicou ele essas parada aí eu também nem gosto tem que avisar que você vai atirar coisa o massa é que ele full o cara full full life em petra tomou só um tiro e morreu agora deitado tem que tomar dois oxe, mano é não ai, minha sarada eu também tiro lá da biblioteca ai, dá a cara na aberta aí vai, minha cobaia demorou, vete se eu morrer é que o passo sumo ó, cavou viado ele nem tava mirando, viado ó não dá não, viado 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 carai, troca os caras é muito bom morri, troca olha o que vira André troca, eu mudei de plataforma mas aqui é melhor troca pra mim tô ganhando 10 reais a mais mas carai, ele tá rico ganhou o que whisky? 72 cada dólar tá porra já tô ganhando 800 dólares carai carai já dá pra pegar a tira da cruz já, meu acabei de interesseiro tá ligado agora eu não posso tá comprometido dá já aí, pivete tô só com um ó ó, olha que coisa linda olha quantos jate aí? tinha até up? ainda viu o tabu? quantos jate aí? cara, que mentira, zilem quatro dropei aqui dois ó, se é uma vez que veio um lança nesse bagulho eu nem sabia que... carai, velho, lança? no campeonato aham caralho você tá do dança? é verdade, verdade o raso que pegou assim, né? aquela época hoje não vem mais não o raso falou assim tô de lança mano, comecei assim no primeiro drop da partida assim, tô de lança oxi tá de lança ó, tá ali ó, isso ó, tá barretinha ali no chão ali ó mas não é car sim, cê tá chamando dança pra cair observa caraca, cê cê tá no onde é? mas não é cair observa eu troco lá na backup lá carai, essa parada aí vai dar treta ah, tem que ter uma competitividade cara de caraca ah, de tuk-tuk o pivete ah, tá, entendi tá com o carro da minha avó correu, correu mano, esse catarata que acontece que coisa ele fica lacrimejando aí oxi porra que porresto. cara aí, catar cara aí olha aí, olha fica cega, né mano é, mano caralho, idiota vai ficar cega cara já tô ficando já tenho 10 grama cada hoje nem usei o manga Q ainda Na live do Cissi, o Dantos me farpou, Tropa. Suave, o Dantos farpa brincando e eu também farpo melhor. Rapaziada, o Clipa, o Dantos é ruim, não troca comigo. Pronto, farpa aí. Caramba. Mas é amigo, Tropa, eu acho. Cadeira, lá não tem... tipo, a Twitch é boa, mano. É uma plataforma boa, mas ela não tem muito público de Free Fire, tá ligado? Aqui é a plataforma do jogo, velho. É a plataforma do Free Fire, minha Tropa. Então vem pra Boo, que eu vou soltar Dropzinho pra vocês daqui a pouco. Rapaziada, quem quer me ajudar aí, mano? Quem quer me ajudar aí, vem pra Boia, mas tem que ir na Boia. Ajudar, tá ligado? Pegar um público grande aqui. Boia, gente, que isso? E mantém aqui na Boia, então. É fake, Tropa, não dá pra pegar nada aí, não. Dá pra pegar assim, Tropa. Não cai Drop nenhum. Não, não dá pra pegar. Cai 7 mil Dropzinho, meu Pivete. 20 bonecos rios só, Pivete. Vou nada eludido. Peguei a vó do Vankyria, peguei. Mano, eu vou começar a fazer um sorteio aqui na Boia, eu acho, mano. Tipo, de Gift Card ou de Code King, sei lá, mano. Mandar só na Boia, tá ligado? Quando eu pegar, né? Falta 20k no YouTube pra eu pegar, pra eu pegar codiguinhos. 20kzinhos, viado. Oi, não tem como você falar pra galera. Galera, segue o Dakuza, meu. Não, é do Insta? Pô, é do Insta? Não, no Insta, não. Caramba, eu pego um milhão no Insta? Não, no YouTube. Não, não, não. Falta pra eu pegar 250k no YouTube pra eu virar influencer. Mas é com 250k? É, o Kaique falou. Caralho, 20kzinhos. Dois jogos aqui, pivete. Que tropa ajuda o da Cruz, cara? A Cruz tem que pegar um milhão lá, falta um milhão só. Falta só 150 mil. Falta só um só. Eu tô quase um milhão no Insta, no YouTube, no Twitter. Falta só um milhão só. No Twitter. Felô. 520k no Insta. Mano, eu baixei a Bigo, tá ligado? Pra assistir o meu mano fazer live lá. Agora só fica aparecendo. Não sei quem, tá ligado? É, é, é. É só menino, viado. Notificação aqui, ó. Coisa boa, tá? Tá em vicia, tá? Cê é louco. Vou desinstalar esse aplicativo aqui. Salve, tropa, que tá brotando na live agora aí, mano. Vou desinstalar esse aplicativo aqui. Escreve aí. Igor X fuma, claro, tropa. Dá braba. Dá braba. Famoso do Xiracola. Tá. Será que eu faço isso? Vai ter que mirar, meu poteco. Pode ir na guarida, pode ir na guarida. Então, quero ver, mano. Ele quer tomar um tiro. É 50, cara. Quero ver matar todo mundo. Olha, derrubou. É o Igor X ali, ó. Finaliza ele. Ah, mano, o bagulho saiu. Ó, ó. Ó, tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro. Aí tava... Ó, é o Igor X, ó. Vai morrer. Mira. Não, né, não, né, não. Ele não quer tomar mais tiro, meu pivete. É o Igor mistralado por dano. Ah, eu posso subir, mano. Posso subir. Não, irmão. Não, ele tá aqui na pontinha, meu pivete. Separa esse colete aí, pessoal. Tomou de 12 ali. Ó, ele tá de 12, meu pivete. Tá maluco. Deixa eu esquecer o vídeo de up. Mata rápido. Toma. Ele tá de 12, bem na beiradinha. Eu vou subir, calma. Vou dar 150. Pera aí, pera aí. Vou jogar ele pra fora. Vou jogar ele pra fora. Derrubando, derrubando. Puxa. Ó, o cara tem nick de AWM. Mido como um bom livro. Ele vai ficar de pé. Só mira. Boa, boa, boa. Perguntar pro celular que ele joga. Mano, joga. Dá pra 6 mini. Eu jogo o J1 Prime, tropa. Sei lá o nome do celular. Tá na live aí no YouTube aí. Tamo junto, rapaziada. Mano, eu jogava um J4, J5. Sei lá o nome do celular, velho. Mano, eu nem consigo andar no mobile. Já não, já. Minha movimentação já é pedra no emulador. Você tem que vir no mobile. Eu acho que quando eu comecei a jogar no emulador, mano, a taxa de que eu era muito ótima do formato muito é que eu era muito bonzinho. Vou jogar ele pra fora. Preciso, velho. Gostaram? Salve, Thiago. Preciso em mira. Só matando nevo parado. Bom. Eu tô jogando Free Fire desde o começo, mano. Moral. Hoje dá pra nós fazer uns 2x2 daora, ô. Ah, é. Vou jogar aquela música. Pegue seu banquinho, saia de fininho. Não, é eu quando começar o 2x2. Bora, ô. 2x2, eu também gosto não, velho. Você acredita que eu me estressei jogando 2x2 com o Mau Mau, viado? Caramba, ele aí, banquinho. Irmão, irmão. Tá porra? Tudo bem? É, é. Pode deixar aí. É que eu trouxe a luz da casa lá. Mano, eu queria fazer um campeonato aqui na minha cidade, velho. Qual que eu pensei nisso, cara? Imagina o campeonato 2x2. Obrigado. Será que na minha cidade tem muita gente que joga, velho? Quem que é na minha cidade? A minha cidade tem, mano. Pô, minha cidade tem 300 habitantes. Será que? Tem ninguém em cima. Aqui tem 10 caras de habitantes. Tá caçando dinossauro. Tá caçando um rapazinho, né? Caralho, muita gente, mano. Ai, muito bem. Tá com ela, meu mano? Tô. Ó isso. Um já chorou, já. Tô com ela nada, meu pivete. Não era pra dar peito. Tá dando peito nessa desgraça. Clipa, família. Olha aqui. Ah, o louco fez o bug, hein? Bugadão. Tá ligado, hein? Tá me ensinando aí. De onde você é? Eu sou de... Me ensinou o quê, meu? Japão SP. Não tem um rio na hora. Que jogo quer ser meu pai? Que história é essa, meu irmão, que cria. Tá pensando? Não era eu não, pivete. Não era eu não. Onde saiu ontem? Que vídeo que saiu ontem no canal, Dalos? Sei lá. Ó o que foi, tropa. Cês sabem? O vídeo da tua avó, pô. Mas já assiste, cê cê tá batendo uns 10k de inscritos lá, velho. Pó porra. Tá bom os vídeos, né, viado? Tá maneiro, tá maneiro. E olha que eu não curto assistir muito vídeos assim, eu assisto os vídeos que eu acho legal. Eu não sei se é porque cês é meu amigo, eu conheço cês. Tá valendo, tropa? Todo mundo curte. É nóis, tropa. Tá valendo, tropa? Eu só entro no rock, não dá. Ô, Davi, você não sou meu pai, velho. Meu pai nem assiste, nem... E ele nem assiste nada de Free Fire, velho. E ele assiste cês, tá ligado? Sério? Ó o porra. Isso aqui é pra cara. Deixa o like aí, deixa o like aí, mano. Fazer graça. É, eu não bebo não, rapaz. Vai com os que bebe. É, é, é. Igor, joga a sala com aquela movimentação lá que não dá pra ver nada. Qual que é essa? Ah, mano, minha mira não gruda no caralho, velho. É aquele mano que cê olha o mapa e vê que seu amigo tá longe pra caralho. Não dá nem pra fazer o salvamento. Ih, caralho, eu tô atirando aqui no monte de meia sem bala. O que você faz quando sua mira não gruda, ô Igor? Taca o diabo. Não, mas não tá grudando, mano. Ah, cê fala tipo não grudando nunca, né? Tá, tá grudando hoje. Não sei o que tá acontecendo. Não tem bala de andar. Ah, sem gelo. Verdade. Come gelo, tranquilo. Pode rodar, pode rodar. Pode rodar, pode rodar, pode rodar. Ah, tá, cê tá falando quando nunca tá grudando, né? Ei, não tá grudando hoje. Ah, sei lá, mano. Geralmente acontece isso quando eu não dou 360, tá ligado? É o maior que tu joga suspendo. Se você suspendo, eu tô... É no city. Irmão, não tem bala de AW, irmão. Tô ligado, tô ligado qualquer um. Tô ligado. Rapaziada, Bianca vai tá flotando aí o link da buia. Quem deixar a fogueirinha aí na buia e tá seguindo eu na buia aí, rapaziada, vou tá deixando só a visão especial. Então, mano, vem pra buia e me segue aqui na buia, tropa. Rapidão, rapidão, que agora que eu tô morto dá pra eu dar essa atenção aí pra vocês. Então, rápido, tropa, rapidão. Quero ver ruxar, hein? Ele correu, eu acho, pra trás da árvore. Ah, velho. Tá com dois jogos, cara. Tá um louco. Emulador ali. Cadê o Momodo? Ah, eu salve pro 8 bits que eu vou dar fogueirinha, pro Neox, FF, tamo junto, irmãozinho. Tamo junto, rapaziada. Vamo ver quem me seguiu aqui na buia, tropa. Mano, eu não mando tão... Eu deixei o cara tirar o primeiro de mim. Sarah C, GLX, Andrei Souza, tamo junto, tropa. Tamo junto, Ronald, que mandou fogueirinha, Ghost, Vargas, Gabriel, Prado, é nóis, tropa. Valeu aí pelas fogueirinhas. Parou, tô com um punhado de diamante aqui, velho. Eu tô com dois casinhos, meu pivete. Tamo junto, rapaziada, noite. Vou mandar um... Darkruz é? Não, Darkruz é homem, tropa. Para com isso. Pai, Crux. Pivete é insano. É aquele pin... R ali embaixo. Dropa, vou tá... Vou tá mandando fogueirinha... Vou tá mandando dropzinho pra vocês aí, rapaziada. São pato de legal? Depois eu coloco. Depois eu... Ah, Crux, eu vou lá no grupo do CUS, sim. O telefone tá carregando já. Rapaziada, fala pro CINCE entrar no Discord, tropa. Ele tem o Discord, do gato. Mano, toda hora vem que eu hackei a mão nisso, mano. Você é mongol, cara. Chama o CINCE, chama o CINCE aí, ó, Igor. Vou mandar mensagem pro CINCE, vou mandar mensagem pro CINCE, tropa. Vou mandar mensagem pra ele, então. Mas talvez ele vem te chamando, mano. Mas eu tô chamando ele, chama lá, tropa. Vai jogar? Perguntei pra ele se ele vai jogar, tropa. CINCE trocou de enorme, mano. Cadê ele aqui? Ah, ele trocou de número, então eu não tenho número. Trocou, trocou. Trocou, trocou, trocou. Manda o número dele pra mim. Pera, deixa eu adicionar, eu esqueci. Fala, tropa. Vou jogar, vou jogar. Mano, tem como adicionando um contato existente que exclui o número dele antigo? Mano, eu tenho que mudar de número, mano. O número vazou, pivete. Olha o nome dele. Pô, ele pôs um coração aqui, velho. Boa. O saco, ele tem 50 anos de idade? Não, ele tem 63, rapaziada. Aliás, outro, tropa. Manda pra você, cara. Deborou. Vai, tá mó flip, velho. Eu mandei o teu pra ele, velho. Mandou o meu pra ele. Fala, Arthur, tudo bem? Fala, eu mandei, mandei. Salve, eu peregrino, é nóis, não. É nóis, Johan. Fala, Caixa de Cinco. Valeu, Christian. Fala, Supremia. Fala, Thiago. Fala, Arthur. Porra, tem que comprar outro monitor só pra ler chat, cara. Não tô acreditando. Também, mano. Não aguenta mais ficar no chat do celular, mano. Na moral, vou ter que comprar um monitor igual o meu. Vou usar um da... Vou botar o da... Vou botar o da... É nóis, tropa, da... Pô, eu tenho um monitor aqui pra usar como segundo chat. Só que fica travando, mano. Olha, Lari, mandando um punhado de donate. Tamo junto, Lari. Trabalho pro zonetizado, mano. Massa. No super chat aí, Igor. Rapaziada, que tá na boia. Manda dinheiro aí pra nós também. Que eu sempre morro, mano. Trapo, Igor tá ganhando 20k, dá o trapo. Quem tá ganhando? Tu. Tá bom. Tem barra de aqui, velho. É 50, aqui. Liga aqui. Televete, mas eu nem... Tem vendo, mano. Não, não. Nossa. Tem dois, Igor. A W é kill. Ah, não. Tá bom. Olha o que esse cara fez, mano. Ele não sabe nem o que ele fez, cara. Cretida, eu cálpo de... Caralho, mano. Cadê esse bondade? Aqui eu não gosto de fazer essas casas muito pequenas e bugam minha assist, cara. Live do muro, tu tropa. Foda aí. Foda o caixão aí. Live do muro. Vamos pegar três casas antes de like aí, rapaziada. Deixa o like, bora. Cê é louco, mano. Bota tanta coisa aqui, cara. Eu entro nas casas e bugam minha assist, não consigo ficar mexendo nada. Zé? Ah, né? Oxi. Como que sobe isso? Cara, em cima da casa, ele... Eu vou su... Ah, tu senti? A última vez que eu fiz isso, eu morri. Eu vou morrer de novo. Salve, Carla, Thaís. Tudo bem? Fala com a gente. Não, não. Ei. Oh, boa. Cara, eu não tô com a triboa. Ah, mas ele tá muito, cara. Ele tá um... Relaxa, eu acho que vou chegar. Fala, Ricardo. Mas não dá pra morrar todos os caras. É legal ficar comigo. Eita, como vocês morrem, é rapidinho. Rapidinho. Matou? Tem um aqui. Fala, Tennis. Tem o último lá, acho. Tem mesmo? Era dois de spade. Matou? Foi de ralo, huh? What? Cara, aquele jogo é de off, mas eu acho que minha atleta vai pro ralo. Joga aí. Joga, 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 joga. Vamos. Qual foi o... Vocês quer... Alá, Tu, tô bem. Subiu. Qual é o X? Acho que tá na minha arma, meu caro. Ah, não. Nunca tinha morrido assim, mano. Pega aqui. Relaxa. Tô de 2x. Não tem hoje, não tem hoje. Vai uma paloma, raiata e carry, viu? Ô, cara aí. Beleza. Será que é a minha... Vou pular aqui. Tá sem cara aí embaixo. Tem bastante, eu acho. Tô preidado. Mano, eu não gostei desse dogar aqui, né? Tá aqui, ele. Tá aqui, ó. Qual é o nome dessa porra, pra não ficar mais vindo aqui? Tá na rua, no meio da rua, passando pro outro lado da minha direção. Na outra casa, aqui, ó. Tá feito. Viu? Mas é mais um cara, mano. Aqui... No meio da cruz. Tamo junto, rapaziada. Fala, Murilo. Enfalece todo mundo aí. É. Pela roda da cruz. Aí, sempre. Nego aqui. Nego aqui embaixo, velho. Tenho visão já. Tentei. Vamos aí. É negativo. É muita gente. É dois, eu acho. É mais três caras aqui. Tá indo salvar, tá indo salvar a minha kill. Ó, já insano. Pra avançar já, tá ligado? Uhum, tá ligado. Eu deixo não aberti. Ah, bugou na loja. Tá indo, claro. Até a minha tá ruim, mano. Cadê outro? Tem que atualizar mesmo. Topei. Mano, a loja bugou na frente do... Da granada do maluco. Cadê o resto? É mais um. Ficou ele. Salvou. Salvou? Tá cara. Legal, gastei meu gel tudo por causa que... Que o manão de um bugou na frente do maluco. Que azar, mano. Mano, salve, 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 Luciano. Fala tu. Tamo junto, minha tropa. Que tá chegando na bui aqui, tropa. Vem pra bui geral pra ajudar o da cruzada aí, tropa. Pô, queria fazer live no YouTube também, no YouTube. Muito bonzão. É, né? É gostosinho fazer live no YouTube. E tropa, quem tá na bui e tiver fogueira pra fortalecer, manda a fogueira. Manda dinheirinha aí, tropa. Quem tem dinheirinha aí na bui, manda também. Daquele jeito. Hum, a caça em lore é suco suco. Tem coroia 3 se quiser. Não, tá louco. Sem lore não dá pra jogar com isso não. Não? Não dá, viado, não dá. Oxi. Não sei, mano. Nossa, a via tá sem lore, eu passei sufoco. Virou fã rapazinha, geral que tá na live aí, mano. Pô, queria botar minha resolução da live mó brava, mas sim. Olha, pelo seu lado, casal na live aí, tropa. Tamo junto. Só mantenha aí na live. E quem tá no YouTube vem, vem pra bui. Oi? Já? Já, eu tenho 7, viado. Tô zerado. Tropa 3 aqui. Geral que tá no YouTube, vem pra bui. Tropa Bianca vai tá deixando o link pra vocês aí. Vem pra bui, me fortalece aqui. Manda fogueirinha, me segue que daqui a pouco eu vou tá mandando salvezão pra todo mundo que tá me seguindo. Tamo junto. Eu vou mandar dropzinho aqui pra vocês também, rapaziada. Mano, eu queria muito em skin de espadas, tipo, lendária, brabona, até real. Mas, tipo, não tem. Você tá jogado de espadas agora? Tá de que? Colet 3, viado. Desculpa aí, por favor. Tá na metade no real, bro. Chantou com os vinhos da reparação do... Isso. Vocês têm preconceito mineiro, rapazinha? Sabe que eu sou mineiro? Só porque eu sou mineiro e eu sei que elas gostam. Estamos quebrando. E aí, gente, por aqui, mano. Aquela rara é bom, hein? Hã? Aquela rara é um mapazinho bom de jogar, né, rapazinha? Nossa, é louco. Falta botar 400 pessoas no mapa aí pra dar gosto de achar os malucos. Que porra. Falta botar 3... Esse mapa aqui é tipo... Por isso que antigamente eu jogava por causa do Oga. Eu sempre joguei por causa do Oga. Eu, tipo... O que que eu fazia? Eu caía num lugar que eu sei que caíria a gente. Que tava depois e matou todo mundo, tá ligado? Aham, tem jeito de ver. Não dá pra matar enorme. Derrubi em cima da casa aí, mano. Ele tá de 12... Ah, não. Tá de MP aqui. É o marcado da casa derrubi. Aqui tem cara aqui, ó. Eu sei que dá pra subir ali, porque... Tem que juntar a casa. Ele pulou aqui pra mim. Aham, pra trás. Acho que pulei, mano. Correu atrás do muro. Será que a MP tem ignorância? Tá mesmo. Eu curto queijo. Queijo. O queijo é muito bom, rapaziada. Eu curto colocar só no queijo. O que eu tava vendo? Cadê o gombo que eu tava vendo? O chat é farpadorzinho, tropa. Farpadorzinho. Farpando quem? Ahn? Farpando aí, ué. Não. Nossa, mas nós tem que... Pegar... Sol no queijo. Você fala tudo. Não é bom? Sol no queijo. Eu tenho que pegar a deus, meu pivete. Esse copo aí, enfim. Nós tava... Nós tava em segundo. Longe deles. Nós foi mal. Terça-feira. Nós também tava bem em zona, BDL. Do nada. Bem zona, mano. Eu joguei só os primeiros dias. Depois eu falei de jogar. Começou em primeiro, na real, né, mano. Aí os guarda-loj passam. Nós fez 500 pontos de ferro. Já a loj distanciou, afim. Tem nem como pegar, eu acho. Tem que admitir que os cara é... É muito... Só que matar, eles caem com eles pra matar. É muito regular, né, mano? É. Os cara não vai mal, viado. Oi? Os cara não vai mal, tá ligado? Sim, sim. Ele sempre tá bem. E as partidas que os cara vai bem, os cara... Vai que? 18, 20 kills lá. É. É. É muito difícil pegar, né? É muito difícil pegar, né? Apesar da mãe do micro de minha mãe... Mano, é muito escandalosa, cara. Não tem como, cara. Deixa eu baixar, né? Deixa eu baixar, né? Se você... E aí, pior que a senha do micro tá baixinha, cara. Não, mano, não era nem preciso estar escutando. Fala tu, troca. Vou ter que pular aqui no momento? Mano, acho que você vai perder agora, cara. É, é meu filho, velho. É meu HP. Obrigado, velho. É bom fazer isso aqui, né? Maravilha. Vem aqui na minha frente. Derrubei a marca. Valeu, valeu. Valeu. Querendo chegar pertinho pra como. Dá aquela amassada, tomei não sei da onde. Ah, xiii. O cara tava lá em cima, lá. Igual um pateto. Aí é foda. Aí é foda. Aí é pio, cara. Deixa eu subir lá. Tem como será colocar inalador como preferência de loot? Não, né? Não. Não é loot automático, não, né? Nem aparece inalador pra pegar, às vezes. É, então. Goste, a gente tá de hack, tropa. Não tem nem como nutir o cara. Tropa, se bater aqui, ó. Ó, 10k de like é o vaso número do Goste, tropa. Eita. Mais? Tá muito vazado já, cara. Acho que foi o número dos mais vazados de tudo junto. Oitok é o vaso da Crustro. Oxe, tu não toma dano assim, não? Não. Rapaziada, vem pra boi todo mundo que tá no YouTube aí, tropa. Vai ter dropzinho pra vocês aqui. Vem todo mundo se inscrever aqui na boi. Me seguir e mandar a fogueira, hein? Eu vou tá deixando só avisos antes de esse ao, rapaziada. Então vem pra boi todo mundo que tá no YouTube. Vem aqui que tá mandando o link aqui no comentário. No chat. Bravo, bravo. Quase ele tá casando na live, tropa. Tamo juntos. Rapaziada insana. Oxe, quem lhe pôr o chat aí, pivete? Coisas leves. Vai virando fã geral que não é fã aí na live, rapaziadinha. Bora bater um milhão aí. Só falta 700 milhões de seguidores. Fala, Caminha. Fala, Mariana. Tem um mundo que se inscrever no meu canal aqui. Vai tá aparecendo o nome aqui em cima aqui no YouTube, tá ligado, tropa? Tem quatro canais live. Bora se inscrever aí que eu vou também... Tá ligado, só avisão. Fala aqui no N aqui pro meu. Por onde cê veio, tá ligado? Nas últimas... Sim. Tem um nego em cima também? Fala, rapa. Eu já me perdi a visão. Ah, tá alto em cima? Nossa, eu tô metido. Essa lenda. Fala, Lourdes. Fala, filha do rei. Beleza, que tem mais... Ah, meu pau de binóculo, velho. Entra no rock. Caralho, tem cara aí em cima. Bota tudo no da Cruz, tropa. Ó, é isso. Nossa, tem 50 caras lá embaixo, fetos. Qual foi, Denise? Da Cruz, né, pai? Mano, tem cara com essa guarita aí dessa direita aí, ó. Tem cara aí na casa de baixo. E todo mundo resolveu atirar em mim ao mesmo tempo, velho. Não acredito? Nossa guarita aí, ó. Na esquerda, isso, isso. E tem esse cara aí embaixo também, ó. Beleza, beleza. Isso é beleza. 4k de like já, rapaziada. Bora pegar 10k, mano. Vou limpar o chat. Deixa eu gritar minha mãe aqui. Caralho, mano. A gente tem minuto, velho. Imagina que eu tô girando. Vem no microfone. Tá ligado, né, tropa? Ô, irmão, para de f***ar isso aí, Guilherme. Vai relogar. Com ela? Com ela, não dá. Eita. Ó, mela, minha mira não dá conta de loja. 7k deitei. 8k para 20k para deitei. Mano, não tem mais cara. Pera lá, não sei se esse squad é o que é isso aqui, né? Valeu, noelzinho. Obrigado pela contribuição, pivete. É nóis, Adiós. Cadê o outro? Tá atrás da torre, né? Última atrás da torre. Tá bom, para de me atirar, mano. Para de me atirar, meu filho. Pode, pode, cabeça de caixa d'água, farpa mineira. Vai tomar no cu, vai tomar. Tinha cara embaixo de Twins, né? Caraca, farpara. O da Cruz, dá uma fina aí, pivete. Quer? Dá uma fina aí. Pode instagueir na live? Moleque, eu fui no mercado ontem, o da Cruz. Comprei 200 condifins. Cadê? Comeu tudo. É, me roubaram. Quem te roubou? Me lutearam. Quem te luteou? Todo mundo. O de mobile me luteou, pivete. Bora, bora. Ué, foda. Ô, dá uma cruz, ô, dá uma cruz, tropa. Ô, dá uma cruz, como ele tá, tropa? Olha, deixa eu trocar de roupa. Essa roupa aqui tá azarada. Pera aí. Ah, dá uma cruz. Deixa eu ligar, tá? É o bagulho que a Garena mandou, tropa. A Garena pelou. Ele é ou ele não tem tropa? Hã? Ih, como é que eu tava? Cara, ele te falou, você é louco. Ah, ô papão. Eita, a Garena mandou a Dima, tropa. Tá ligado, né? Será que é, tropa, ou não é? Aqui é a roupa da mãe do GL, ó. Aqui, tropa. Caraca. Cara, tu tava muito boiola ali, velho. Aqui é a prancha do pai do dragão. Tudo retinho, tudo. Vou chamar, vou chamar, vou chamar. Pera aí, pera aí. Igualzinho. Mentira. Não é igual. Cara, é só, mano. É esse KS Braba que chegou, tu viu, Igor? Vim, mano. Ô, chegou uma nova roupa aí também, tu viu? Tô usando ela, usa ela. Vem, vem, bicho. Vou ficar usado também, mano. Mas não vou usar a roupa de novo. Rapaziada que tá no YouTube. E aí, pivete? Vem pra buia geral, tropa. Vem pra buia. Então ele é, ele é, tropa. Vem pra buia, tira aí. Ó, T9. Brota a discórdia do gato, T9. Vai, pivete. Tô em live. Vai, ó, que eu tô em live, pivete. Tô chamando, meu filho. Você me bloqueou, meu filho. Tô tirando o print. Caralho, o outro é desafiante. Caralho, Rafael Wins, top 49. Ih, tô duro, pivete. Caralho, Rafael Wins, top 49 do rank. Foi sem querer, mano. Caralho, quase mil partidas. Rapaziada, vem, vem pra buia. Caralho, caralho, mano. Rapaziada, que tá no YouTube, vem pra buia. Todo mundo que me seguir aqui na buia e me mandar fogueirinho, vou tá mandando salve especial aí, tropa. Vem, vem, vem. Mas tu fala o aumentativo de dar cueva. Qual foi o da cueva? Você sabe o daí? Vem pra mim. Qual foi o aumentativo de dar cueva? Vou mesmo. Dá a luz, né? Bom dia. Adicionei, adicionei, mano. Valeu. Salve, Davi. Tô fazendo live no YouTube. Bora tá lá. Quem tá mandando salvezão insano. Valeu, valeu. Caralho, viado. Agora eu tô surpreso. Oi, você tá na... Você tá na saída? O que aí, cara? Não tá. Caralho, mano. O Rafael Wins já top 49 do rank. Salve, Caio Santos. Salve... Ah, porra. Taeme, Pascoal. Salve, Bruno Santos também. Tamo junto. Vem, Whisky Zoada. Nível 80, amigo. Valeu, rapaziada. Vou jogar que eu tô em live aqui, valeu? Caralho, o Rafael Wins é nível 80, velho. Tamo junto, beijo. Que desgraça. Valeu. Caralho, meu rapaz. Cadê? Invita aí, eu invita aí, eu invita. Invita. Vídeo 9, que... Visão. Vem, fudendo, velho. Ah, essa roupa aí tá... Só leva o 68, velho. É, eu sou nível 50. Eu sou nível 65. 3,4 e 200 da live, hein, rapaziada. É nóis. Já se inscreve aí. Vou mandar dropzinho pra vocês aí, troca. Qual foi, Rafa? Vou mandar dropzinho. Mandei dropzinho pra vocês aí, troca. Insano, pivete. Oi, o Whisky. Oi, bebê. Hoje eu só pode fazer live quando eu tiver certeza que vai começar a gravar, mano. Não, hoje é... Os caras foram gravar um vídeo agora, de manhã. Eu ia também, só que eu preciso fazer live, mano. Não tem gravação? Vai ter, mas se tiver vai ser lá pra umas 4, 5 horas. Live até 5 horas hoje, né, drop. É isso, é isso. Eu vou esticar live hoje. Não, eu também não fiz ontem. Fazer 4 horas aqui no YouTube e... Se nós cansarmos de jogar hackeada, nós jogamos 2x2. Não, aí eu fecho a live. E é isso, drop. É isso. Aí eu fecho a live. Tem que gravar o satisfatório, tá ligado? O satisfatório. Vou tirar a clipada do tio 9 nunca. Caraca, coisa linda. Coisa brava. Mas não, você vai postar no YouTube? Aham. Mas você vai postar no mesmo canal de live? Não, não, não. Eu criei outro. Olha, Dani. Caraca, na moral, surpresa. Rafa wins, level 80. Mas é mentira, Carlos Josias. É muito alto. Level 80, ele deve ser o toque 1 do mundo. Gumi farrapou, tropa. Gumi farrapou. Abre live aí também, Tio. Live até as 8 da noite. Vou abrir até as 5, mano. Tem talents hoje. Ah, queria estar jogando esse talents hoje, hein, mano. Tá fazendo live não, tio? Você não vai jogar o campeonato nobre hoje ou, tio? E agora, live? Eu vou... Nosso campe é esse abril e domingo, mano. Ah, nossa. Benz tá leve 79. Papo Reddance também, mó viciado. Tropa, esse squad aqui novo é que vai jogar NFA aqui, tropa. É você o coach. Obrigado. Eu vou entregar água pra eles enquanto ele joga. GH nunca, Tio? Se ele brotar na GH, ele vai tomar as que dói. Se ele brotar aqui em São Paulo, tá ligado, né? Vai me dar narigada? Narigada? Vou te dar narigada, pentelhada. Tá ligado. Um cara to cacice. Ó, troca, vai. Ah, não, não, mora. Deixa eu analisar o Nodeu, veio dois. Vem cá, vem cá. Finalizei um pra tu. Vou finalizar o outro, irmão. Vem, irmão, vem, irmão. Finalizei também, irmão. Ó, vou finalizar o outro. Tem cara embaixo, tem cara embaixo. Salvei, 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 salvei. Não, olha pra cá. Não, olha pra cá. Agora ele olhou. Agora ele olhou. Só vou ganhar lá, só vou ganhar lá. Boa, meu mano. Tá atrás dos muros os dois, eu acho. Você tem um aqui. Tem mais outro aqui. Cara, eu tô muito cacete, você. Você é louco sem coronar ainda. Morri pra ele, mano. Tá vazio. Deitei, irmão. Ele me deu capão, moleque. Tomei, mas que dói, pivete. Tomei mesmo. Nossa, então morreu, foi morri. Mas já morreu direto? Morreu, morreu. Foi, foi, foi. E a W é cute. Daí, irmão. Foi, foi, foi. Irmão, até pouco eu não jogo de EW e... E a R, mano. Vai jogar agora? Vou. Demorou. Porra, não cabe, irmão. Quero sair. Caralho, eu tô comendo a minha live aqui. Depois que dá pra você plantar, velho. Quero dar um rolê. 84 mil. Caralho, eu não canto a bem-venido. Caralho. Tô aqui. Visão. Mano, esses caras por que cagados. Ô, e você tem, você tem código do Bandeirão aí? É, depende da ocasião, né? Vou dar um pra minha live aqui? O que você tá disposto a fazer por esse código? Aí, você vem com um papo de putão do caralho aí e eu já não encosto, mano. Aí, é foda, fala tudo. Você vem com esses papos de putão aí, pode deixar quieto, mano. Vou mandar um código pra você no zap. Demorou. Rapaziada, quem quer código do Bandeirão aí, vem pra buia. A Bianca vai tá deixando link pra vocês aí. Quando a gente bater 1.500 pessoas na buia, vou tá soltando o código pra vocês lá, troca. Me manda mesmo aí, Wilson. Tô usando, tô usando. Me manda mesmo, viado, pra eu não prometer pra galera aqui. Ó, Igor vai mandar aí. Hã? Qual foi? Tá usado, tá usado, Wilson. Tá usado, tá usado, tá usado. Você vai mandar mesmo, viado, pra eu não prometer pra galera aqui. Foi, irmão. Bora. O Instagram falou se tá usado ou não, né? Mas vai mandar lá. É, é o código, código. Para de mentir, para de mentir. Você não pediu um código não usado, pediu só um código. Ó, tem cara que é casal vermelho aqui, ó. Quase quatro caras boias, rapaz. Você já tá aqui em observatórios. Vambora, irmão. E aí, capo, você tem 26, 28. Sabe que eu acho que eu vou comprar roupa hoje, hein? Vai mesmo? Viu de 20. Vamo lá. Tem muito digo aqui. Meu Deus. Cai em cima da árvore. Ah, vai, cai em cima do cara, morri. Cai em cima da casa, será esse cara? Não é possível. Subiram casa, subiram casa. Cadê, cadê o... Não subiram não, atravessou a nossa educação. Chorou já? Tem mais. Não, mas tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tá cobrido. Mais aqui. Meu Deus, muita gente, muita gente. Tomou. Boa. Deixa eu clipar isso daqui, que eu vou voltar a clipar a jogada. É, fiz o satisfatório aqui também, Uffir. Eu também. Meu Deus. Vou voltar, rapaziada. E aí, meus manos. De boia aqui, que eu prometi pra minha querida Alain. O que faz? O que faz? Olha os caras mandando mensagem de voz aqui no meu chat. O que eu tô fazendo? Os caras que não morreram aí, eu ia. Dropa. Vem pra buia que eu vou soltar o código aqui na buia, tropa. Não fala, não fala, não fala. Vai ficar na live aí. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Bora pegar 10k, rapaziada. Deixa o like. Vai, deixa o like. Deixa o likezão aí na live também, tropa. Daquele jeito. Tô olhando o chat da buia, rapaziada. Vocês querem trocar ideia, mano? Vem pra buia aqui, que tá ligado que nós troquem ideia. É pra você abrir a live, tio. Que o cara tá pedindo. Cara, vem, Skyli. Tá gostosinho. Falar pra você que... Cai na boca do leão. Falar pra você? Falar pra você que os caras eram ruins, viu? Quer dizer, ruim não, né? Você aí, você aí é desumilde, né? Como? Bom dia. Claro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Já roxei de maneira instante. Ei, sapinho. Como é que vocês estão? Tô bem, amigão. Você, você tá bem, amigão? Tô bom. Ai, Sapovski. Mata. Aqui tem. Ai, esse de 9, cara. O de 9 tá de hack, tropa. Vai clipando, rapaziada. É só cá. Oxi. Nossa. É, é, é. É, é, é. Pelo menos. É, é. Ave Maria, te dá. É, é. Tá bom. O quê? É, ok, ok. É, é. Oxi. Rapazes que estão no YouTube aí, brota aqui na buia, pivete. Vem para a buia. 29 de hack, minha tropa. Quase 5 casais aqui na buia, rapaziada. É isso. Vem para a buia. Tô falando aí no chat aí do YouTube aí, mano. Brota. Vem para a buia. Brota para a buia, minha tropinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase 7 casais aqui na buia, tropa. Brota na buia, meus pivete. Brota na buia. Tem o cabelo de offer aqui, fala com você. Rapaziada, se bater, ó. Se bater, tem, tem, tem 1.200 pessoas na buia, tropa. Só na buia, né? Se bater 1.500 pessoas, tropa, vou estar soltando o código que o Whisky vai me mandar aqui. Então, brota na buia. É isso, é isso, é isso. Bianca vai estar mandando o link para vocês aí nos comentários. Então, vem para a buia, minha tropa. Brota, Bial. Ô, mano, Whisky. E vou soltar a dropz aí para vocês aqui também. Peguei sua W, mano. Então, você tem que me falar sobre o seu curso. Vai jogar com o caneta do Whisky, dá para o Whisky controlado, rapaziada. Eu estou. Eu estou telando. Ai, meu Deus. Mata o T9. É o quê? Mata o T9, mano. Eu não. Ele já é feio. Mas vai vir de volta o RNG, tropa e negados. Tá ligado. Fala, vendedorado. Valeu, Tobirama. E neguiz. Se um carasão aqui na buia, tropa. Será que você pode fazer o curso do Whisky e meu squad deixa eu jogar de Alpine? Não, olha, olha. Tô te quase deixa eu jogar de AW, não, pivete? Quem joga de AW lá? Ghost. Ghost. Nós não dá sorte, não, mano. Os caras chamam a drop e não vem AW, não vem nada, velho. Caralho, eu e ele quando pega a W, meu pivete, pode falar o que quiser. Valeu, 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 já, 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 já. E o Rush em Guarita no meio dá um aberto, ele dando corpo. Fala, pai da B4. Fala, Jacien. Tá bom, reto. A pé reto, ó. Aí, mano, eu tô com aquele cartucho duplo na AWP, mano, não sei usar, não, mano. Fala, Jacorby. Como assim? Salve, Seven. Mas é boa. Só Deus sabe. Só Deus sabe agora, mano. Só Deus sabe. Eu não sei como é que é, velho. Não ensina, eu não ensina. Mas já todo mundo sabe sim, né? Já sabe não. Ah, aprendi, aprendi, aprendi. Boa. Ó, botando... Brota aqui na área, rapaziada. Vem. Do nada, do nada. Tá todo, tá todo mascando os tiros dele aqui. Não vai dar, né, pô. Essa é uma AWP que vai dar dois tiros seguidos. Vai dar, velho. Tá tudo que tá indo bem, velho. Mas se eu for parar pra pensar, velho, se tiver duas AWP... Não, se você tiver uma AWP só, trocar por um, três, um, três, tá ligado? Na hora que você dá uns sete, tira do que a outra, já dá pra você dar uns dez. Pra porra... Com o cartucho duplo. Rapaziada, deixa o like na live do YouTube, tropa. Na humildade. Nem tô pedindo muito like no YouTube, mas deixa o like aí, rapaziada. Vou começar a namorar aqui, porque eu tô com a cavala. Vai limpar. Tamo junto, Ana. Valeu aí, pela moral. Bora ver onde o... Vala, Lucas. Tá ligado! E lá vai Igor X, com a movimentação insana, apeludo. Daquele jeito, puxou pra lá, puxou pra cá. Movimentação insana, deu 360 no ar. No ar, só ele sabe. Dá 360 no ar, pulando. Pulou, puxou o bastão. Não tem esse bastão. Insano, pivete. Eu sou de influência, meu mano. Daqui, só de influência. Eu não sou influência. Falando nisso, minha tropa, se inscreve no canal. Quase 250 mil. Eu virar influência. É nóis, minha tropinha. Hã? Ele tá brava. Hashtag da Cruz Influência. Floda aí, minha tropa. Tá ligado? Tamo junto. Da Cruz Influência. Ô! Ô! Da Cruz Influência. Deixa mais. Deixa mais desse nome aí, ele fica bravo. Da Cruz Influência. Aí vira Influência. Vai, é Influência. Não pode. Não dá. É, Influência. É, nas minhas rapaziadas. E canhar. O cara, eu jurava que eu fiz que eu não consegui. Não tem posse aqui mesmo. É eu, pô. Da o T9, perto de você, meu pivete. Mano, falaram que a motinho tá mó rápido. Tá mesmo? Ele vai rápido que eu corre. Te dá um pior químico. Cara, esses dias nós fizemos uma loucura, viado. Você fechou na garagem de Factory, mano. Foi o dia que nós deu boiá. Foi na NFA ainda. Primeira partida do dia nós deu boiá, já. Fechou na garagem de Factory. Nós tava lá em PEC, mano. E tinha gente chamando drop em post. Tinha gente chamando drop na negativa da Kabum. Tinha gente chamando drop lá em Factory. Passando no grau. Aí eu falei o quê? Vamos pegar esse carro monstro aqui. E de louco. Chegamos lá na garagem de carro monstro. Devemos boiar ainda. Magoia é... Vem lá de PEC de carro monstro. Caiu monstro, viado. Carro monstro, viado. Papo reto. Tá louco. Não pega esses bagulhinhos fudendo. Filho, não tinha como chegar na 100, filho. Não tinha como, mano. Mano, não importa onde eu tô sentado no carro monstro, viado. Porque eu vou tomar um capo de óbito. Viado, nós não tomamos um tiro, viado. Ninguém atirou em nós, mano. Mas fazer o bug é impossível matar, mano. Papo 10. Desce muito rápido, mano. Ó, porra, é 400 por hora. Só vê um carro monstro passando 800 por hora igual um jato, filho. Nem é a cor, filho. 30 casão na live. Tamo junto, rapaz. Deiro que tá na live aí. Olha, pelo 6 casão na live aí, trova. Matei na live aí. Daquele jeitão. É nóis. Meus pivete. Insano, ele boy. Mano, eu vou falar pro Dan imitar aqui pra vocês, trova. Fica vendo. É só nem a motinha. Pô, muito boa, calma aí. Qual é o que você usa no monitor? Monitor, eu uso 1900 no ladder 1366. Tem um gel aqui em cima da garagem, mano. Pô, não acha ninguém, cara. Tá tudo por aí mesmo. Vou ligar pro Dan acordar ele, trova. Deixa eu ver se ele tá com a internet. Tem cara fazendo gel aqui em cima da garagem, que desgraça. Eu chego, gente. Não, vou acordar o Dan. Vou acordar o Dan, trova. Deixa eu ver se ele vai atender. Olha o cara rajando meu gelo, mano. Deve tá fazendo GF. Olha esses caras rajando meu gelo, mano. Tá jogando dele. Caralho, Igor X, me ajuda, mano. Se eu não morrer pra Dan. O Igor X? Caralho, o Igor X. B é tempo. Deu B aí pra P e morro. Os caras morreram pra Dan, mano. Squad dele. Sério? Aham. Deu dois eliminados. É aqui o do Igor, não veio. Morreram da... Ah, mano. Ah, mano. Não, eu sei o squad, pô. Ah, tá. Eu tô safe, eu tô safe. Puta que pô. Eu quero saber meu gelo. Mano, é que só tem rajador de gel, mano. Que capeta, velho. Ah, ele não acorda não, trova. Ah, eu adorei. Chegou um carro aqui. Ah, massa, bro. Que sinto. Não vem pra lá. Chegou. Tá no flanco. Só que ignorante. Vou mandar dropzinha aí. Não foi, cara, mano. Vem pra boi geral aí, rapaziada. Dá aquela fortalecida. Mandei dropzinha pra vocês aí. Daqui a pouco eu vou mandar mais. Ai. Caraca, só rajador de peito. Vocês não tão rajando uma gelo, né? Vocês vão rajar teu gel. Rajador de peito e de gel, né? Tá ligado, meu filho. Rapaziada, manda a fogueira aí. Oi. Dá um mod, hein, mano. Manda aí. Mano, nem sabia que tinha render de lá, mano. Manda alguma coisa na live lá, mano. Tá aparecendo não? Pô, não dá pra enxergar nada. Não fui eu no YouTube. No YouTube, no YouTube. Pra mim não tá aparecendo não. Mano, meu YouTube é bugado. Não é possível, mano. Eu comento e ninguém vê nada, mano. Comenta agora. Tento comentar de novo aí. Pra mim não pode. Apareceu nada. Eu tô escrevendo no chat, pô. Não, ele tá aparecendo. Tenta abrir a outra aba. O deficiado, pera aí. Mas por que eu não pego a capa? Tá ruim? Ele tá aparecendo. Salve. Mandei. Tá aparecendo não. Aí, é bem, velho. Caralho, miraderno dá muito pouco dano, velho. Tinha que dar 4k pra eu tocar, velho. Fadei tu, tio. Eu tô falando chat, mano. Não aparece pra ti, não. Pra ninguém, né? Real, né? Tá fazendo pra ninguém, eu acho. É sério, mano. Um flow W. Olha lá. Eu tô aparecendo, velho. Papo é reto, meu. Ah, tá. A verdade. Sem colocar chat ao vivo, né, tropa. Deixa eu ver. Aí, foi, 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 foi. Sou muito burro. Vai, fala aí alguma coisa. Oi. Falou? Olha aí. Aí, foi. E aí, barra. Lá já deu, pivete. Igor X, quero ver você amassar, tropa. Não quero que você morra. Quero que você ganhe essa partida. Tá bom, é final de campeonato, é? Ó, o radiador de gel. Movimentação insana, pula pra guardar 3k nessa lenda. Não pegou? Kappa de 55. Pegou um capa de 55. Caralho, pegou tudo aqui na cara do cara. Tudo, tudo, tudo. Caraca. Puxa, tá. Né? Hip, Igor X. Não dá. Granada e os caralhos. Mano, os botizinhos. É que é diamante. Paralho, todo mundo quer ver a cabeça. Era pra ele ter morrido, velho. Era pra ele ter morrido. Foi tudo na cara. Foi tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Rudo. Tudo na cara, meu filho, velho. Ah, eu tô tristão, tropa, morri. Babu, é geral, tropa, que não dá. Vem pelo Bradó, aqui. Tamo junto, rapazes. É geral que veio pelo Bradó aqui, mano. Valeu, Bradó, pisada. Valeu pelo Gank. Tamo junto, rapazes. Seja bem-vindo aí. É nóis, rapaziada. Igor X, tropinha. Igor X. Zero K. Vadeu o Whisky. Zero K, pro Ignorante. Vadeu o Whisky, minha tropa. Eu sou um risco satisfatório, mano. Pelo amor de Deus. Vira fã, tropinha. Oi, potei. Ralo. Cheguei, saí fora. Vai o Whisky, vai o Whisky. Calma, irmão. Tava telando um pouco mais dele. Vai, vai, vai. Tchananá, tchananá. Vai, vai, vai. Tchananá, tchananá. Ah, pô. 35 milhões de pessoas na minha live. Dropzinho, tropa. Vou mandar dropzinho pra vocês aí. Coisa boa, coisa boa. Ah, então manda um dropzinho pra vocês aí, tropa. Uma Coca-Cola com limão. Coca-Cola com limão é da hora, né? Fala tu. Bonzão, mano. Coca-Cola com limão, né, mano? Falta correto. Rodar não, homem, é tropa. Sem dizer que eu queirou é 30. Mano, eu dei uma mudada hard aqui, mano. Mas eu tô... Ah, bonita essa roupa, tropa. O que vocês acham? Não dá. Quase seis carazão aqui, rapaziada. Coisa boa. Essa roupa aqui era de quem, mano? Qual roupa? Essa aqui. Que eu tô. Eu nunca acho o cara que tá falando, né? Mano, não sei já. Não era o Shotz que usava essa roupa aqui? Não. Rafz, quer dizer? Não. Quem que usava essa camiseta azul? Não, o Shotz já usou, mano. Mas depois eu preciso usar essa daqui da que eu tô. Aham. Não, mas é camiseta azul. Ele usava esse cabelo também. É Lizinho, é Lizinho, não é tropa. É Lizinho, é azul. Essa roupa aqui, mano. Não sei. O Gizão que usa, né, não? O Gizão usa mesmo. É Lizinho, é Lizinho, é Lizinho, é Rikon. Rikon, é? Bora fazer a live do Kappa. Evitou do energético já, Whisky. Vocês falam que a live deles tá só caindo. Tem área azul? Tem. Só Brasília. Aqui é só Brasília. Já logo fui. Tô sentindo que vai ser a live do morto, véi. Tá sentindo? É, aham. Tá sentindo a energia? Tô não, tô não, tô não. Vira fã, rapaziadinha. Vira fã, vira fã. Para, Janilira. Fala do baby. Ô, louco, velho. Ô, a velocidade que os caras caiu. Caralho, não dá pra acompanhar o YouTube. Rapaziada, deixa o like aí na live aí, rapaziada. Pera pra você estar me seguindo, Gusti. Caralho. Minha águia, cê tá ligado? Minha águia, cê tá ligado? Minha águia, cê tá ligado? Minha águia, cê tá ligado que a minha águia é daquele jeito. Minha águia dá boa, dá boa essa. Deve ser level 2 essa parada aí. Quê? É, vai bugar alguma coisa que ele deve fazer. Eu nem dei up pra minha águia, viado. Mas ela tá level 2 antes? Hum, não. Tá assim, mano. Descobri, descobri. Não, voltei, não tinha pouca cola. Deve ter um caso amarelo aí na tua frente, tio. Vem pra mim, vai vir comigo, literalmente. Vem pra mim, vai vir pra mim, vai vir pra mim. Vem pra aí, vem pra aí. Então? Derrubei, nossa, meu amigo. Nossa senhora. Meu Deus, tem mais cara aqui, mano. Vem pra ti, ô pivete. Vem pra ti, ô pivete. Vem pra ti, ô pivete. Vem pra ti. O cara lá em cima, né? Eu cago um lá em cima. Eu cago um lá na casa branca, hein. Tô animando, tô animando. Tô subindo, tropa. Não, não, pegando o Cogu. Bora, bora. Eu tô de atrás. Tá salvando. Já deve ter salvo. Tá na janelinha. o cara é meu capa e cara costa parte aqui isso aqui não tô rilando fica o meio beleza o caralho 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 avança um gel avança um gel Deitei um no geral da esquerda Tem mais um atrás da casa Deitei outro tio No quartinho da direita da escada Vamo achar Matou já ele? Matou Pina igual um corno Agora morri Tô com 3 Cara quebraram o meu coletinho Não Caralho Onde que ta isso Harry Potter? Aí Potter em baixo Caraca Ai psicopata mano Erra junto no culi A roupinha que é muito bonita Ainda mais quando bota metilante 3 Do céu Whisky transa de cota tropa Eita É foda É foda É foda Rapaziada Whisky mano Whisky é o cara mais tarado que eu já vi na minha vida Tropa Whisky ele ta namorando agora meu fi Que lixo Que lixo Puta que pariu Eu já tento te dar uma rasgada? Não não em mim Ele dava né Ele namora agora Mas ele não sai louco Mulher fica galudão Tem cara aqui É Pode criar Ah beleza mano Vou matar ninguém Zero kill Deixa eu criar um conteúdo pro meu live aqui Deixa eu criar Deixa eu criar Caralho Caralho Essa manchete que veio é muito bonita mano Qual que é? Deixa eu ver aí Não consegui gemar mano Porra é essa ai mano É uma faca Será que não vai me dar em acidente não? É de recarga mano Recarga Recarga 500 de mil Já dá ainda Não consegui pegar não consegui gemar Tava logo colocar 500 de mil Tava dando erro Vem com que arruma rapaziada Não da Não da Uh Não tem dia que eu to no campo Eu to perdido aqui nessa partida Não tem dia que eu to jogando no campo Eu fico desse jeito E ainda mora muito ruim Porra o que quando os cara ta um pouco a frente né Tipo Eu fico perdido velho Tudo que eu penso acontece ao contrário cara Vou ligar e equipar meu colete ali mano Mano você já assistiu o vídeo daqueles gringos mano? Fazendo o que? Brocken, Ruoc Aham Galerinha Rapaziada quase 6k na live aqui no YouTube mano Eu já assisti Fecha top os vídeos dele? Aham É nóis rapaziada Deixa o like ai então Faltar pouco pra 10k Esse vídeo é da hora Não igual né Porque igual com as graças não dá mano Cara pula e mata 3 Ele fala bugadão Ele faz bugadão Faz Faz mano Ele ta fazendo bugadão novo mano? Uhum E quando tiver na reta da cabeça ele é tira Só isso Vai ter que ter um timezinho bem certinho Entendeu? Pula e ter um timezinho Não Tá ligado Só bom bugadão não Antigamente eu só fazia bugadão cara Eu não conseguia puxar a AK Era só bugadão hein Viado mas ele é rápido pra matar tipo umas 3 pessoas? Se tu pinar fica reto pra ele Só foi ela Mas se ele pinar também já era Porque ele vai pular tipo Ele vai ta pulando na toa de frente pra ti mano É impossível tu errar com a AK Só tirar mano não precisa nem puxar É o meu week não vale a pena eu acho mano Ah mas ele faz eu acho que mais pelo hype né É Óbvio Tô sem jogo hein Tem jogo aí? Tem um Eu penso em fazer tipo highlight Depois que eu começar por exemplo Não fazer mais live no youtube Que uma hora isso dai vai chegar Tá ligado? Que eu vou ter que fazer só na buia Eu penso em fazer vídeo assim também Coisa boa Mano pra editar é chatinho mano Tipo assim Eu pego meus highlight primeiro que eu tenho no insta E junto tudo Todos eles Junto uns 4 Já da um videozinho de 4 minutos Eu posso ter um highlight lá de campeonato mano Bateu 500 cagando no youtube Cadê a Laninha mano? Laninha Nova Salomão Ai não mas não consegui puxar público de outro país mano Igual pela Pato Nossa ai sim é Eu vou colocar só os bagulhos no inglês The fast player Brasileiro É the best player Eu também pensei que tem que ser algo diferente do que a gente passa na live Aliás pra ter um conteúdo diferente na live Pra fazer a rapaziada colar na live mano Ai cola na live e assistir outro conteúdo no youtube É isso Tá ligado O youtube vai ser só dano vermelho Nenhum amarelo Pô rapaziada derrubei 6 caras ali Vê Os caras papou tudo É meu O cara quer que cê abra a live aqui tu não Vete Calma hein Tô só ouvir se meu mano jogando em off Esperamos desenchar a caraca Abelha cor né É vou colocar logo a embootex É embootex É embootex É embootex É embootex É embootex player põe embootex player Nossa 1 Milhão de views Nossa, cara! Imagina, viado, pegar, botar esses vídeos duas vezes por semana, pegar um milhão em cada um. Pode deixar o like aí no YouTube aí, rapaziada. Tá rico, fi. Faz igual a palapata. Tá, ô, ô. Não, 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 não. Tá 3 gel aí? Tô. Tô com 1 gel, tá já. Dropei 2 gel. Dropei 2 aqui. Calma aí, eu vou dropar aqui. Vou, vou, vou pegar. Caraca, tropa. Cês foram me dedar lá na live do Igor, mano. Tô pedindo aqui, qual foi? Tem já, já. Eu nem vi, nem, nem. Eu quero um conteúdo com meu nome aí, ô. Me dedar é foda, hein, da Cruz. Me dedar é foda, mano. Aí é foda. A Cruz, né, pai? É foda. Meu amigo, meu amigo. Tá querendo me dedurar? Melhor? Ah, tá. Agora sim. Me dedar hoje que é isso aí, mano. Ai, não bota as aventuras, não. Aí é foda. Acostumado com a Maely, tropa. Não dá. Porra, não bota ninguém, mano. Pega essa aqui, da Cruz. Conhece? Qual? Puta que pariu. Saiu. Nem chegou perto, mano. Ainda deu, meu crio. Mano, queria tanto esses caras aí, viado, pra fazer highlight. Deve sair uns nove capas quando eu pego essa vermelha. Gostosinho, é gostosinho, mano. Puta que pariu, mano. Não tem nenhuma conta que tem aí, viado. O gato tem, hein, viado. Eu vou pedir pra ele, mano. Ele tem umas quatro contas, eu acho, mano. Ele tá um viado. Eu acho que ele empresta. Ele tem, mesmo. Vou pedir pra ele me vender uma pra fazer um highlight da hora. Foda que se acostumar pra usar a SCAR normal, é uma bota. É, é foda, é foda. Por isso que eu nem tô usando mais ela. Eu só uso o ranqueado do meu. Ah, os copies não falem, pô. É, fica parado. Não pode, né, pô. É foda, mano. Mano, quando eu lançou aquela... Aquela amarelinha, tá ligado? Tipo, uma meio que amarela estranha lá, que... Ah, tô ligado, tô ligado. Mano, eu tava pegando uns 50 capas, velho. Aquela é 2 de velocidade, né? Mano, imagina. Pegava 3 capas, 5 peitos, 6 capas depois. Imagina pegar aquela MP 40, que atira muito rápido. E fazer highlight só dando vermelho com ela de longe. É, mano. Não, os 2 capas, papo reto mesmo. Se a Tom só já dá uns 6, 7 capas, viado. Sem ser tão rápido, imagina MP rápida. Aquela SCAR é 2 de velocidade, né, Igor? O cara pulou na água. Acho que o... Acho que o gato tem essa SCAR de 2 de velocidade, não tem? Tem. Ele tem um cara de conta que tem todos os... Vou pegar, vou pegar uma pra mim. Essa minha aqui é 2 de veloa e uma de dano. Então essa é melhor que a dele. É. Não, mas ele tem também essa. Porra! Você vê, XZ? Tem nego na guarita aqui. O que vocês tem, rapaziada? Olha aí, roda. Cara, eu me meti no enrascado. Tem nego na guarita. Só deixa eu jogar nada os caras de baixo. Da cruz. Pode roxar a guarita, roxa a guarita, roxa a guarita, roxa a guarita. Pode ir, pode ir? Pode, vai. Mano, essa é a guarita que eu também tem, mano. Ai! Logo foi trilhões. Eu dei 150 nele, pivete. Eu deitei 2 aqui na guarita, mano. Vai, eu da guarita. Os caras de cima. Pode ir lá, pode ir lá que eu vou dar 1 milhão de capa neles agora. Mano, tem 4 caras dentro da guarita aqui, mano. Calma, vou dar, vou dar. Me debaixo, é deitei. Eu vou relacate, calma, 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 calma. E lá aí, mano? Ela tem 32 anos. Tem cara que é a G prova e toma squad, nossa. Vai, pivete. Tem 1. Todos os caras tavam aqui, mano de sangue. Há, tem, quase 90, tem mais um. e a minha frente na minha frente né cara isso que pegou todos os cabos que podia pegar pegar o nosso cara tem quantos ali naquela garota 4 4 que não tá ignorante aonde que eu tô aí cara traga o couro velho eu tenho um é um cara lá o desistir e vai matar aqui naquele senta nele da cruz 3 de 12 ó mas Caralho, eu dei muito suco por aquele outro lado, sem suco Tem ele Rádio gel Acabou? Tem squad pra gente sair e cara lá do outro lado do rio também Tipo... Só pro lado de fio Tem 6 gel mano, se alguém quiser Caralho, eu to com um Ah, tem aqui no loot, mas eu ainda continuo com um pouco Tem 6 aqui na minha direção Pinei, pinei Caralho, só o rastrinho branco Não usa mais, Laura? Mano, eu tirei pra testar um pouco Tô dando uns capinha também Eu ganhei Pedrão, Pedrão, a sua esquerda agora Vou ver se tem nesse murro aqui na minha frente Toma acho que dá aquele ali Toma é aqui, Blackjack Oxi, não morre não? Não contou meu tiro de AW, certeza? Lá no Pedrão Não contou meu tiro de AW, véi Acho que tu tomou costa também Tô rajando já, ótimo Tô rajando já 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 Meusidade sair Meusidade, essa esquerda Costa Tá porra Vamos desperditar a regra do chat Tem costa, tem costa Squad costa, squad costa Vai logo squad, mano Nem um, nem dois, é squad Squad 40, mano, tá rápido Primeiro nada, a gente lance os caralho Só voltei Ah não, outro squad tá jogando pela negativa Tô jogando pela negativa contra esses squad aqui, mano É que finalizou Tá pegando costa Tô com cara de lança aí, mano Tetei o costa Tetei o outro Tá lá embaixo agora os dois últimos Embaixo da casa, literalmente Ah não, um embaixo da casa, outro lado do outro lado do rio Pulou na água, vai morrer sua peito, tô nem aí, foda-se Foda-se Rapaziada Vem pra buia, vou soltar dropzinho pra vocês aqui, tropa E todo mundo que estiver me seguindo aí na buia, tropa Vai ganhar um salvezão, então me segue aí na buia, tropa Escarna vai nem sentir, tropa, do chat Tipo, além dela ser mais rápida, pra caralho Duas vezes, três vezes nada Ela tem mais dano Ela tem mais dano que a riscar normal, tipo, ela dá mais dano Sete casal aí no YouTube, tropa Tamo junto, é nóis, rapaziada Esse cara tá horrível, você não tá ligado É que vocês nunca jogaram com ela É que vocês nunca jogaram com ela É porque o último 9 só atira em cara aqui debaixo de casa, em água Deixa o cara trocar peito a peito com ele, tipo, parado contra ele É só sete mil capas, meu filho O cara vai dar um capo e ele vai dar seis, tá ligado Por aí Rapaziada, vou dar uma dano, salve aí pra vocês, tropa Onde você tá normal, mano? Meu canal tem as lives antigas, depois vocês olham as lives antigas Aí, um salve pro José Diego, Endel, FVL, aí Gabriel Oliveira, beleza? LBX, Camila Santos, Caio Continho Salve pro Gui, Gui, TKG, Smoke Tamo junto, tropa, todo mundo aí Amo vocês, é nóis, minha tropa Me segue aí na buia Manda fogueirinha que vai ajudar pra caralho Que deixa o like aí no YouTube Pega pra minha conta também Achei que dava ruim, vocês gostaram Se seguirem o esquisado É muito roubar Caraca, você deixou pra pular em cima, meu pivete LBX faz live na buia, tropa Qual foi? Tá pronto aonde você faz live Na Nimo, pô Na Nimo, na Nimo, perdão Caralho, tô muito burro Ele tá boa Ele faz na Nimo, tropa Ele vem pra buia também, tamo junto Beleza Ah, não, 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 não Vai morrer, pivete Vai morrer Não, eu vou morrer Ah, ah não O cara me deu capa de 150, irmão Eu vou morrer Eu vou morrer de certeza Peguei a sua Peguei a sua danada, whisky Não me tela, porque senão você vai passar raiva Eu tava com uma também Quero achar kit Já tem kit ajuda Vai passar raiva comigo Tem um kit aqui, irmão Mano, que que o nosso humano whisky Vai de ralo de novo, coitado Dropa pra mim Dropar aqui Dropar Relaxa, relaxa, mano Não vai morrer não Não, mano, o cara me matou pulando, véi Cadê, cadê ele? Dá pra vir, dá pra vir Ele tá aqui em cima de mim, literalmente No bloco de cima aqui O cara me rebocou, irmão Me matou na rank ontem Dropa, na moral, mano Mapa desgraçado, véi Tô um tiro, tô um tiro, tô um tiro Não, não Não, deu delay de pulo, não Olha onde é que deu delay de pulo Meu Deus, mano Ele deu um peito em cada um, véi É dois, Igor Mano, eu pulei um bagulhinho nada a ver Deu delay de pulo Ah, meu pivete É, meu pivete Esse cara jogando, mano Ai, dá peito, hein Beleza Toma, lancinha Do pé Daquele jeito, véi Insano Tá indo salvar Sabe o ladinho, pô Tê best off player Tá boa, só aqui Corre, que nem diante Se eu fosse você Eu morria Pra todo mundo jogar Vai, vai, bota tudo em tu, Igor Vai, tudo em tu Mano, best player of canhão de mão, mano Caraca, escra Eu tinha também Caralho Esse é o canhão de mão Esse é do canhão Agora tem um peito de SVD Que é dois tiros no peito e morreu Toma um Já parou Tô com muito medo Não, cara Vai, sai correndo Parece que viu o bicho Parece? E a sorte que ele pegou colete, mano A sorte Se ele não tivesse pegado colete É só um, cara Esse ficou 120 Pode ir pra, mano Vai pra cima dele O botzinho deve ficar como? Caralho, essa arma é muito boa Cadê? O botzinho fica como? Só vou jogar com essa coisa É dois tiros no peito Parece que nem capa Não Parece que nem capa Analógico bugando Voltando pra cá Só vou divulgar o seu Henrique Falando tu Cê é louco Mano, eu acho Que o cara correu, né? Assim, tipo Eu acho Que bom, ainda bem Eu acho que não Ele deve estar escondido Caralho, ele tá do teu lado Ele tá do teu lado Suas costas, Igor X Tá ali Direita, direita, direita Eu boto tudo em tu, pivete É, direita, direita Mais pra esquerda Aí, eu acho que ele tá embaixo Do negócio Cadê, Alana, Alana, tá aí não? É, agora tá de AK Tá de AK, mano Ele trocou o SVD, meu pivete O cara, esse cara Boa Unica arma fatal dele Ele vai tentar healar Mas não vai conseguir O Igor X vai atrás É 360, perfeito Vai pular a janela Não vai Porque ele é bolado Tem que achar ele Parentinho Desculpa, que fone que é esse? Seis Ah Matou o Dexter Cara, morreu com esse cara Aí, eu quando Passou a maior 50, cara Desse medo Até parece que eu não passei Uma fome do cara O cara me deu dois tiros, moleque Eu fui em Savalte 9 Na maior Na maior Como que é? Heroidade Heroísmo Foi no heroísmo Savalte 9 O cara Eu tava com 200 de vida Full HP Kappa 3 O cara me deu dois tiros Falei, tomei Kappa Na verdade, não tomei Tomei Kappa Dei Kappa Volta o Kappa Matei Gelo Boca Bala Mano No Brasil Só tem essa skin de CVD Mano Hã? Só, só Eu tava vendo nos vídeos Dos gringos Que tem essa CVD vermelha Muito pica Mano, mas a SK Acho que ainda é a SK Essa que chegou É muito da hora, véi Na moral Vá por resto 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 No vídeo das gringas Tu vê muita skin diferente Mano, tem um gel azul Mano, claro Muito brabo Mano De um dagrão Dagrão Rapaziada Manda pro guerreiro Aí na buia, troca Segue geral aí também E deixa o like no YouTube Bora, cês querem Mano, dá pra criar um 2x2 E testar esse puladão Mano, cês veem Tipo Um bagulho da hora Tá ligado Mas aí os mongos Ficam tudo parado Tudo na loja Puro na loja Esperando outra tirar Não dá, não vai dar Não dá certo Todo mundo tentando É, vai uma vez de cada Só pra ver Mano, eu só consigo fazer XM8 Mas é porque só dá XM8 Ué Sim, só XM8 Ué Mas o carinha lá Faz só de XM8 Não sei Não, ele fez SCAR também Que eu vi no vídeo O que me falaram No chat Tipo, no dia que eu tava tentando É que só pega o XM8 O CIS conseguiu de Groza Tá ligado Ah, é com arma Com muita precisão Tá ligado Tipo, na gringa Os cara tem a SCAR Tipo, 2 de precisão Tá ligado E 1 de velocidade Mas você bota aqui Só com 2x Tá de Groza também Só de 2x, né É Os cara falou aqui também Só pode Groza e 2x Groza e 2x De 1x De 1x Tu gostou? Salve, tropa Que tá no YouTube aí, mano É Noor É, noor, metropa Acho que é biga Pô, não acho que ninguém Vou ficar rodando Eee, metropa Eee Duvida se matar O papo é reto Não é bugadão não, tropa É puladão Puladão, meus pilates Puladão Insano, meu pilates Rapaziada Todo mundo que tá no YouTube aí, mano E conseguiu vir pra buia Caraca Tá bom, Igor Tá bom Tá bom Ele não vai satisfatório não, mano Aí eu pensei que você ia ser o maior Insta player da vida Mano, se acertar uma bala eu vou berrar Mano, eu juro que eu tô torcendo pra você morrer, Igor Não é meme, mano Tô sonando Amassar Uhul, Igor Caralho Ganhou de mão no teto Nossa, mano Paralho Infelizmente o Igor morreu Infelizmente o Igor morreu, tropa Só puxei cá, pô Morreu pro baiano, mano Queria que o Igor ganhasse essa partida Mas infelizmente ele morreu, tropa Não dá Caralho Muita energia negativa contra mim, velho Mano, era pra te ter tacado o canhão de mão no teto, mano Não pegava, meu dedo, velho Canhão de mão no teto ia fazer a burra Esse time foi campeão da NFA 4x4? Foi, mas era o Rafs no lugar do Whisky Visão, visão Tá ligado Tá ligado, né? Jogadores de 4x4 Tá ligado Se você tem títulos E entra na luz grande Você perde os títulos A lógica é Se você tem 7 NFA e entra na luz grande Você tem 0 Tu vai ficar zerado Vai ficar sem Aí é pico Não dá Na HL também, viado Aquele camp do... Como chama? Do Coringa, viado Eu fui lembrar ontem, mano O quê? Aquele campo do Coringa, na HL também Sim, sim Nós ganhamos Noite, tipo, noite, pode Teperg, mano Teperg, segunda edição Nós tem título Relaxa, troca Relaxa, também Não, mas isso não vale Porque... Não vale, velho Nós estamos na luz grande É, não vale Se tivesse... Não vou falar Não, tu pode ganhar... Ah, mano Tu pode ganhar a Copa do Bru BDL, NFA Tá na luz grande Tá na luz grande A galera não tem como falar que não vale Ele vai falar primeiro títulos Tá ligado? É Aí depois de uma semana Começa a zoar de novo Sem títulos Aí vai falar Vocês tem um A Laude tem 20 Vamos falar isso Vocês tem Mundial Capacapa É, eu tô louco A ver que eu não tenho pessoas Copiando Também, tô zoando Esse squad É muito ruim Nunca vai ter Mundial Tá, tá, tá Não vai ter nada, velho Aquele campo Foi muito engraçado O cara não é roubando drop Os cara matando o Raphs lá, velho Não imaginei Mano, rapaziada No D.Purg, drop No D.Purg É, gente Não podia matar até Sei lá qual safe Que podia matar Os cara chamava drop Nós saí arrobando os drops Dos cara Porque não podia matar Tem graça só de ser campeonato E aí o drop caiu Matou o cara, velho Tipo Eu lembro Eu lembro Eu lembro Não, em Forge Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Beleza Eu vou achar coro Aí Mano, só porque eu não estou jogando mais de off na ranqueada E eu estou achando tudo da hora Que foda Tem que ter esse pivete aí? Vou logar no meu taco Só que eu jogo de off Tem cara aqui do lado esquerdo SKS Tem que apanhar um ali Ah, estou tentando achar uma arma aqui Mata esse cara aí Bata esse cara no trap Matou todo mundo Tem car 98 aqui de botar Tem baita aqui também Pegar Dropear as balas tudo aleatório aqui no chão aqui Mas esqueci o que eu ia falar, mano Qual era o assunto mesmo? Camps, the bridge Ah, velho O cara aqui é que eu era 28 aqui Eu vou pegar Mas a gente esqueceu o que eu ia falar Mas sério, velho Aquele campo divertido, cara É diferente, velho Ah, eu lembrei Os caras, tipo Ficavam em cima de árvores, né Porque era época de panoador Fechando a safe Nós bombávamos Lembra aquele cara Aquele cara que estava em cima dos coqueiros difíceis Aham Não, ninguém está te vendo Ninguém está te vendo Fala Eu falei Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi E nós passando para um lado Para o outro Ninguém mirando Fechou a safe Combo Todo mundo Todo mundo Combo Eu acho que ele não paparou Não, não Eu peguei Era que eu vi E aquela jogada que nós fiz Tipo, que nós só tínhamos um planador E nós conseguimos subir em cima dos... Aham Nós jogávamos Geral em baixo Geral em baixo Sem matar Cadê a barra, tio Igor? Está para cá? Mano, está nessa É muito bom Aqui ele guinava, velho Só para o resto Só para o resto Nessa casa Nessa casa Nessa Quanto tem de novo Ah Fechou? É, cês lá, mano Raramente o Coringa faz Cara do drop Drop era o Whisky Não era o Whisky, não Não, não Eu estava no time do Boak Fechou? Não Olha ela ali, ó Aqui Esse toque O cara aqui, mano Agachadinho O cara aí Eu até desvd, mano Estou com medo Graças Caraca Fiz um satisfatório Fiz um satisfatório aqui Pegue-se Tô rotando Já vou clipar, né? Satisfatório Para o canal do YouTube Eu vou pegar um Os vídeos meu também Antigo Vou pegar os melhores Que eu vou fazer Um salário Eu tenho quantos kits Eu tenho hoje Tu acredita Teus vídeos, Igor? Aham Sony Vegas, né? Sony Vegas Mano, eu não curto E edit meu vídeo De Instagram Eu uso 14.0 Acho Ou 15 Eu tô usando O Sony Vegas 13 Eu acho Pro 13 Deixa eu ver Eu uso o Pro aqui Eu tô usando 17, mano Porra Bagulho meio ruimzinho Tem quantos kits, tio? 9 Tenho 7 Grau pra 3, hein, mano Hum O GLZ matou o Raul Foi muito engraçado Foi mesmo, cara? Deixa eu ficar Não, rapaziada Na live Deixa eu ficar de like aí Bora pegar Rapaziada Deixa eu ter um só Eu tô com 11 Cara, né? Tá indo pra beirada da 5 Tu tem um gel só, é? Só um Eu tô negativo, mano Dropa um aí pra ficar 0x2 Achei outro aqui Boa Joga não, Vinicius É sábado e domingo Dropa aí Se dropa o gel aqui Eles estão bem no campeonato O Brantão, né? Aham Mata esse cara NFA cês tem 5 partidas a menos de nós Eu acho que 50 pontos a menos Cês tá bem É com as partidas que cês tão 20? Acho que é A gente tem um com o squad com 15 partidas Que tá ali mais ou menos no top 5 Nós tá top 3, eu acho Qual é? Não sei, não sei, viadão Não sei onde eu tô bem Da direita Beleza Eu acho que ele é hack, mano Da onde? Sei lá É da pedra, ele Dá pra só É da hack, pivete Ele tá dentro da pedra É ruimzinho o copo, tá? Cê não é pago não, hein? Não, não Isso que é free Porque ele não sai da pedra, esse pivete Beleza Aí finaliza eu Aí, que legal Ai, que doente Dentro da pedra Direita da cruz Direita da cruz Tá nessa pedra aqui na minha frente Tá no gel Tá na casa já Eu já peguei, eu acho Tô com dois Tudo bem Foi de base, troca Outro cara passando salvar Você vai dar doido? Não vi, não vi Mano, eu vou dar meia volta Que eu não quero me... Não quero... Entrou realmente com hacks Mano, dá a cruz ficar de peso Vou não, não vou não, meu copo Vai, vai, vai Tem um nego na esquerda que eu vou matar aqui Aqui, ó Sozinho, meu copo, vete Meu Deus Vira lá, tio Tomei costa Filha da puta Filho De base Tio 9 mil que me zicou, tropa Me zicou Safado Tropa, vem pra bui geral aí Geral que vem pra bui aí A Bianca vai estar flutando nos comentários A bui aí Vem pra bui que eu vou estar deixando salvezão Pra quem me seguir aqui, tropa Vem, 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 vem E agora? Pra onde eu for vai dar merda? Ai Caramba Nossa, eu tava tão benzinho na... Na copa do... Do coisa Vocês jogaram bem ou... O da... O que é? O cara, vem da onde, mano? O que é? Olha o rack Olha o rack, mano Denuncia Bora fazer aquele barco Boa Bane Qual, 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 Igor? Na copa... Esse que fiz na BDL? 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 Tem que ter esse cara que eu vou banir ele E uma bomba os outros Mas não podia ir pesado aí É esse... Não, BDL não Aquele camp do... 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 Ah Ah Mais ou menos Nós tá em segundo, mano Ah Poxa Poxa Tá no primeiro, né, piada? Tipo Nós não foi bem Caralho Eu não sei como que nós ficou em primeiro Nós tá em primeiro também Claro, bobo Voltou Fui banido Vou abrir de novo Voltou Voltou Voltou, tropa Voltou Cara, tem 36 aí Caraca, mano Tá foda, tropa A live tá fluindo Irmão Irmão Tava com 6 carabu Já 7 no Youtube Voltou, tropa Voltou, tropa Voltou, tropa Esqueci de pano Vocês vão jogar o 2x2 Eu vou raiar Ai, 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 tropa Bora, bora jogar o 2x2 daqui a pouco Tem uns 5 tiquete Tá bom, tropa Tava com 6k na live, tropa Mas suave Voltou pra 4k Mas de boa, tropa Queria que a incubadora da P40 voltasse, mano Ai, ai Ficou puto, mano Eu peguei a maiorinha Peguei duas skins, não Mano, eu peguei nenhuma Porque, tipo Quando eu tava acabando Ia vir o evento da barbinha Eu só tinha de alemão, tipo a 1 Mas tá suave, tropa Voltou, voltou, voltou Oxi Caiu não, tropa Atualiza Pô, joga isso aí, mano Na moral Jogar com a roupinha Feminina Puto Cadê a rapaziada Cadê a rapaziada? Pra fazer um... Tava com 6k na live Agora tô com 2k, meu pivete 2k, meu pivete Perdi o Alok Como assim? Alok tá aqui Não é foda Troco 3k e que 600z Tropa, vocês tão aí no Youtube aí, mano Brota na buia, pivete Vem pra buia, tropa Vem pra buia, tropa Vem pra buia, tropa Caraca, mano Cadê o Alok? Pro chapéu errado Que chapéu esquina? Eu tô sozinho, mano Tô sozinho Tô jogando sozinho, meu tropa Cadê? Oxi Deigo sozinho, eu acho Cadê vocês? Jogar um treinamento aqui Enquanto você treinava Vem, 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 vem Calma, calma, deixa eu trocar roupa Tô chamando vocês, meus pivete Oxi, que isso Calma aí, Kai Calma aí, Kai Chama, chama Cadê? Chama eu, chama eu Cadê? Qual que é a roupa que eu usava, tropa? Pera aí, rapidinho Vai jogar 2x2? Bora 2x2 então, cria aí Não Bora, bora 2x2, velho Não Pera aí Será, tropa? Bora dançar, bora dançar Qual que é a roupa que eu usava, cara? Era aqui Live tinha caído, né, tropa? Vou, vou, vou Quatro paxinho Brota geral Quatro casões já, rapaz A tropa voltou É isso aí, volta pra live Pivete Deixa o like, tropa Bora pegar a 20k, tropa Roupa raiz, feminina Não é essa daqui? Roupa raiz Caramelo, vai caramelo Rapaziada, brota pra boi Bora 2x2, mano A live tá pedindo Bora, whisky Ah, não sei jogar isso não Não dá nada Só pra brincar, fi É, eu vou ficar dando free kill, né? 2x1, né? Não é free kill, cê abaixa Free kill, foda Cara, esse cara A live caiu Tô triste Mano, meu root tá vindo normal no lobby, mano Que abençoado Parou de jogar valorante ou... Tira Ah, de vez em quando eu logo lá, mano Nossa É que tipo, não dá pra jogar mais com a galera, mano Minha patente tá muito baixa Qual patente tá? Acho que eu caí prata, eu acho Voltou, tropa Voltou, né? Calma Maria É, mas vai jogar uma A intenção é ganhar, né? 2x2, tropa 2x2 Bora 2x2 Mano, eu aprendi a jogar ali Tá, acabar essa aqui a gente vai Vamos que tá, vamos que tá Não Tá Vou jogar 2x2 não, velho Não animo não, velho Por quê? Bora Finalzinho da live, velho Bora um pouquinho, depois né Bota panqueada, fi Mas joga Eu vou jogar até esse core da turma Joga 2x2 agora Joga um pouquinho, depois né E volta Uh Joga um 1x1, 6, hein Joga um 1x2, eu tô empelando Bom que eu vou falar agora Bora Bococô não, cara O cara tá me parabenizando por um título, mano Esqueci o que eu sou da Luz Grandes, é burro O que é que ele é da Luz Grandes, rapaziada? Que não conta É aqui nas cabanas, mano Que é que me lembra exército Exército Bora, bora, bora Porque era azul, viado Eu nem sabia que tinha era azul Ai Caralho, que era azul Boa sorte, rapaziada Caralho Boa sorte pra mim, né? 3x2 Nova 2x2 da próxima, né, tropa 1x1 Bora, hein 1x1, tio 9 da Cruz Vou telar, vou narrar, é isso Narração Eu telo da Cruz Telo Tino É isso, é isso, é isso Vou, 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 vou Vou fazer aquelas horas Sinsano Tá ligado Os cara vai usar nós, Tino Os cara vai usar nós Os cara vai aproveitar e... Da nossa situação E se beneficiar da nossa... O cara da merda Eu não sei Eu não sei o que eu falo Eu não sei falar bonito Eu não tô na vibe não Mas eu vou jogar Eu gosto de jogar Virgem infinito Mano, tinha uma vez que eu peguei SKS no... Qual camp que teve ontem, mano? VDL Eu chutei, mano Papo reto Tinha 3 cara na minha frente, mano Dei capa de 182 nos 3 e morri Os 3 tava de capa 3, mano Coisa linda de cê ver Tô mirando, Igor X2 Tem vários caras aqui Ué, mas capa 3 não pode? Vai lhe ver dentro SKS Ah, SKS Não SKS Meu Deus do céu Caralho, mano Eu não sabia mais direito Tô mirando aquele cara lá, não Mano Ele tá lá em cima, eu acho, cara Fiz um satisfatório aqui, minha tropinha Ah, não O cara deu o cara aqui Segura Slowest 77 Will fud Finance Dio Own große B Dio Dio P Dio A Dio Mano, minha 2x tá muito bom rapaziada, golpei a 4x não Então por isso que tem que pegar a 4x pra você treinar porra Mas eu quero fazer o satisfatório amigo Quer criar conteúdo pros telespectadores A única coisa que eu fico triste é que o cup do Nobru é só 4 partidas mano É mano Você mais? Que é da hora de jogar Ah, eu gosto de jogar cup da galera Olha o Iago, a gente 6 partidinha, puta que pariu Da hora Agora é brabo né Aham Gostou de jogar porque se você trola pra você lembra 6 dias no camp do Coreia mano Que tinha esse cara entrando com conta fake pra telespectar Ontem né Uhum Eu vi, liga BD Esse cara é foda mano É foda mano É só do lado, liga BD ele lá Do nada Mostra o genético ou toddy? Eu não sei Eu não sei quem que é isso daí Esse cara da liga BDL não é outro cara da... 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 Da Obank? Chica da ID tem um T lá na... Não é da Obank esses cara? É Não, mas o cara pode ser qualquer um Que pega a sala aérea E tipo Bota a liga BDL, tá ligado? Aham Mano eu falo pra você Tem nego que me busca no gás E lá no kit Lá na puta que pariu Foda a tela ação Toda partida Cara se os cara faz isso é palhaçada Tá nem ligado Eu queria só que tipo Alguém telasse de contra a aérea Pra eu salvar a partida depois E ver como os times jogam mano Tipo Farpas Certo Até lá no meio, tá ligado? Só até lá depois Se eu dar Farpas Nego fazendo isso é coisa de... Toca pra regedite mano Tipo a pica Tedovski 1.0 Mano Kapovski Que faz isso aqui Pujuto rapaziada Que vocês estão aí no YouTube aí é nóis mano Deixa o like aí Vou pegar aqueles casais de like troca É nóis minha troca Deixa o likezão aí Olha isso aqui rapaziada Vem pra boia O trono tá aqui né O trono Tá aqui A sombra do trono Tá lá na PQP doido Nada a ver com a batata mano Olha aqui Abriu live já viado? Aham Mano não tá feio Troca Prota pra boia aí Todo mundo que tá no YouTube Vem que eu vai tá rodando o link pra vocês aí mano Nos comentários E quem vier pra boia vai tá ganhando aquele salvezão insano Sai da Bianca Tem que me seguir aqui na boia né Free Fire Free Fire Sai da Bianca Vem que tá rodando toda hora Quem me seguir aqui na boia e tá ligado E mandar fogueira vai ganhar aquele salvezão insano Tem só bandeirão no trono? Cê quer me bugar nesses pvp? De novo é perder uma braba tropa? Eita Pudo o inalador velhos Fica rápido não? Cê já viu? O quê? A porra é tu quando usa o inalador senta no trono fica tipo 3 e mais rápido a lock É mesmo? Não Eu não acho ninguém Usar o inalador de o quê? Usar o inalador senta no trono Sentar no trono e usar o inalador Fica bugado rápido Tipo assim Cê tem que usar o inalador quando cê senta no trono ou antes Depois 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 que senta Tipo tu vai assim correndo e tem que clicar correndo tá ligado? Pra ficar o inalador Tá ligado o bug do carro monstro lá? Doze? Duvido meu pivete Eu não tenho Tipo tu tem que ir correndo pra clicar no trono tá ligado? Pra ficar com o inalador Alguém tem inalador aí mano? Tem não? Eu tenho Tô guro, tô guro Vou dropar num Eu tenho só 3 Dropa aí então Mas é Vocês que tão no youtube aí mano Vem pra bua e a pivete Vem pra bua Dropa aí Não, não Só 3 Não tem como dividir Mas eu vou tentar Sei lá nunca joguei o shot Tem que upar lá Tão me trollando ou dropa? Ué por quê? Ah meu chat já tá Já tá dedurando vocês aqui meus pivete Que dedurando? Vocês querem fazer? Vocês tão me trollando É sorte que meu chat é daquele jeito Oxe Que que acontece tropa? Se eu sentar no trono usando o inalador Vai lá pega o inalador aqui ó Oxe Vai sentar no trono ó Caraca Cadê? Tu sai e fica Vai ficar sentadinho no trono tá ligado? Pega os outros de esquerdo aqui ó Tropa que que acontece tropa? Eu tô com medo fi Oxe mano tu vai sentar e vai sair mano Oxe Demorou mano vete Vai bugar você vai tomar bomba pra aparecer no saldo de trono Sério? Não Não né mano Você vai voar? Cadê? Cadê o inalador? Cadê o inalador? É nóis preenchendo Vai voar e fora Tem aqui, tem aqui Dentro 15k de likezão Tamo junto rapaziada 5k no youtube é nóis Que que eu faço? Eu uso e sento? Não, não Você fica sentado Tem que ir correndo mano E clicar pra sentar Tem que tocar como inalador Pode separar Correndo, correndo É correndo mano Tô ligando pra entrar no inalador Não piada Tem que ir correndo Entra no inalador e usa dentro Aí abre a mochila e usa Ah tá vai É nóis Tô ligando pra entrar no inalador Tô ligando pra entrar no inalador Tô ligando pra entrar no inalador Não usa Tem ninguém pra trocar um tiro Não usa Você já tem no inalador? Tem, tem 3 Ó Entra Agora você usa Não é pra usar agora não Usa com a mochila aberta Só vi isso Patrick É nóis ou não Não usa Não dá pra usar não mano Ó não dá Acho que tiraram Não, lógico que não Tiraram Tenta você É que era o maior roubado o bagulho Consegui Dá pra usar sim Dá? Dá Fica aí Oxe, dá Dá não Tô tentando meu pivete Não dá fi Tô clicando Tô clicando Me vê na minha live aí Não, você clica em cima do inalador Tô clicando E parece usar Tão ligado Aqui Agora sai pra ver se Ah mano Perde EP Tenta perder EP Que ele só usa 100 de EP no máximo Fica no barril aí pra te matar no barril Vai Não, não matar né Fica mais de longe Ah ela nem meu amor Puta merda Meeeeeee Caralho Aí Ele não tá clicando Mas que ele não Ele não é burro Eu tô clicando sim Viado juro Ó Ó Ó Ó Olha lá Ó Ó Ó minha live agora Tô clicando no usar Tô clicando meu pivete Tô clicando Tô clicando Comigo no chat aí mano Vem pra buia cara Eu não tô olhando o chat aí no YouTube Sai, 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 sai Valeu calmozinho Tamo junto nindão Não dá, não dá Fala Eu tô tentando clicar nele Não dá, trobra Não dá Pronto Tira um kit Tem inalador ainda? Tô olhando o chat só da buia rapaziada Dá pra buia Não vai mano, não vai Não vai Não vai man, não vai Não vai, não vai Tira um kit Deixa do trono maelo Deixa do trono maelo Eu tô tentando tirar o机 contigo dá É, eu boto no meu kit, mano. Valeu. É foda, é foda. O que aconteceu, mano? Vou dar uma relogada. O que aconteceu? Vai ficar mexado, mano. Vai ficar mais capudo. Pior que não vai mesmo, mano. Foi tentar, Igor. Fui, gente. Imagina, eu tô trolando vocês. Vocês vão tentar sem ficar parado. É, vocês acham que eu não sei. Ele não tava trolando. Vocês acham que eu não sei? Fala. Fala. Eu não tava clicando. Eu não tava clicando. Eita, acho que chegou a roupa pra mim. Mas não dá mais. Eu tentei ali. É. Eu não tava tentando. Eu tava tentando trolar uma cena de me trolar. Eu vou passar do da Cruz ainda, se liga. Treino no rock, tropo. Eu usei, mano. Eita, tropo. Acabou de chegar pra mim. Como que você faz pra fazer assim no ar? Tipo, você fazer no ar o homem era ainda. Chegou a roupa. Carica. Como que você faz pra fazer no ar? Você taca, aperta F. Taca, aperta F. Taca, aperta F. Último, cara. Ficou um tiro, velho. Descapa nesse ai. Três capa eu deitei. Fala tu, Heloina. Caralho, não dá pra matar aqui. Já dá pra. Vem cá, toquinha. O que é que toma esse 99? Meu casaco. Puta que cê ia morrer pra mim, velho. Tá ligado que eu vejo como é patrocinado. Tá ligado. Eu tô de AWP aqui, mano. Agora eu vou começar com a AWP. Tá. Ai, mano. Fui de Miranha. Falou pros seis. Tá ligado, tropa. Eita. Manchou? Tá ruim, tá ruim. Saiu não? Fechei de boa. Saiu. Aham, pô. Fiquei preocupado de não sair, tia. Foda. Que barro no barro. Ah, tia. Cê é braba. Cara, lá em cima. Cê é braba, tia. Não dá, não dá. Tava. Manchá de ketchup aí. Cê é braba, tia. Cê é braba. Obrigado. Tá ligado. Por que você fica fazendo isso no ar, mano? Tem que clicar F? Porra, mano. Ó. Oi? F ao mesmo tempo? Ah, mano. Aham. Mano, tu usa. Agora, se tu tiver lá no alto, tu clica pra cancelar, mano. E faz no... Meu Deus, mano. E tal bonezão te chegou. Tropa do ver comi. Brabo. Faltou ele? Cheiro de... Cheiro de veneno queimado. Cheiro de veneno queimado. Nananananananananana... Caralho, mano. Essa arma não vem que eu tô tortidão, não. Abaixo bem na hora. É cagada, mano. Ah, já morreu. É em cima contigo também. Aqui em cima morreu. Ó o bonezinho que chegou, tropa. Tá ligado. Caralho, essa touca aqui é braba, véi. Meu Deus do céu. Caralho, sou muito bom. Puta, cara, nem se eu não morro mandando a gente chegar. Caralho, essa touca tá muito da hora. Ah, mano, sou muito ruim. Puta que rato. Pra mim não tá dando pra fazer esse bagulho, não. Mano, cê tem que... Qual o botão que pulou da tirolesa? Ou pega a tirolesa? Não pego com nenhum. Ah, então foi isso que não. Foi isso que não dá. Ah, tá, tá ligado, mano. O da Cruz é... Meu amigo, meu irmão. Será que tu gosta de touca, velho? Ah, eu sou muito ruim. Tu gosta de touca? Deixa eu ver aqui. Ó. Caralho, isso dá muito. Chegou uma aqui. Acho que tá pequena pro meu corpo. Igor X. Sua L. Igor X. Vai ter vídeo da Loja Grande de hoje? Vai, rapaziada. Ela é bonita, mano. Ela é bonita porque ela tem um bom turno de roxo, mano. Ah, nem foda-no, mano. Nem foda-no que eu perdi essa kill, mano. Poxa, como cê perdeu. Tem 203. Por causa da hora, velho. Valeu, Miguel. Pelo super chat. Tamo junto, mano. Quem quiser dar uma força lá pra ele. Sá linda. Sá linda. Agora nós saímos lá de baixo e fechamos lá pra baixo. É aqui que tem essa DMs mais bonita. É assim, Diego. Pode ficar aí gadeando, mano. Como quiser. Vou dar uma cruz. Foi comido. Vivo. Comeram o meu... Tá ligado. Espera o cara atirar primeiro. Igual no mobile. Vai. Oi. O chefe de quem atira primeiro. Atira, atira. Atire, Gusto. Toma, hein. Caralho. Toma, toma. Toma. Vai ter uma clima das no Insta. Tá ligado. Virou clima das, pê, velho. Matei da cruz e do versículo. Fala, Matheus Araújo. Caralho, só o Buu, velho. Cara, era bom. Logo o Minha. Pra ficar esperto, Tropinha. Rapaziada, vou mandar um salve pra todo mundo que tá me seguindo aqui na Buia, Tropa. Erismurphy, ó. Erismurphy de Platino, meu filho. Salve pro Biel, Dimitri, Rafael, Nubro do Gera. Tamo junto, Tropa. Manda a fogueira aí que eu vou mandar um salveção também, Tropa. Não, vamo dois x2, vamo dois x2, vai vai vai, cria cria Não vou jogar não Bora, Igor, valeu, Miguel Bora, Igor, por favor, mano, por favor, Igor Não vou não, eu não gosto não Eu já joga essa porra Cê ama, Igor Bora, rapaziada, vamos escrever aqui, mano Fala, Bilar Bora, Igor, por favor, mano Se não dá lá, nós vai, Viá Então bora, é, bora, bora ranqueado mesmo Oi, oi Tô desanimado de jogar dois x2 Quem que é esse cara? Cadê vocês, tropa? Fala tu, Gui Vem, Whisky E aí, Gui, fala tu O Igor tá em grupo Sabe, Guizinho Brota aí, bagulho não para de resgatar nunca Eu vou deixar o Eric Fala tu, Gui Tá vendo? Tá, tá, tá Caralho, tropa Tem quantos no grupo aí, Igor? Chora não, chora não Tem quantos no grupo aí? Só de boa, só de boa? Tem quantos pessoas no grupo, Igor? Não, só tem isso Chega aí, chega aí Chama, chama, chama Chama eu, chama eu Chama, chama, chama Tomou tu, só o favor Cara, tocar assim, assim Fala tu Chama de novo, cara Chama por cima, véi Meus amigos todos Mentira, mentira Tinha um casão aqui na buia Mano do céu É nóis, Patrick É titano, não, não Parei Parei, parei Agora tu falou que tu tirou o pitão E aí, ó Já consegui, mano Mano do céu Mano, cheio é muito foda, cara É a função de casão de like Mano É nóis, mano Vai jogar lá, mano É nóis, por cê Tô em live lá, mano Depois Não é que o foda não vai lá Tá bom Tô, vou jogar, tô, vou jogar Tu meu pivete, é nóis Valeu, valeu Tomei, tomei, tchau Tomei, tchau, tchau Tomei, tchau, tchau, tchau Mano, emoticinho de tchauzinho É muito, muito bonitinho, mano Tchau, tchau, tchau Brota, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, peraí Deixa eu coisar o fato do jogo Chora que dá hype Dá hype, que enquanto chora Chora que dá hype, é meu, mano Igor Chita chorando em live, hein, rapaziada Chora em live Mó fofo, né, rapaziada Rapaziada, quero fechar meu braço logo, tropa Fala, Raim Fala, essa amiga aqui mandando notificação Foda, não tá lá Fala pro resto, tu vai achar, mano Essa notificação Ô, Igor, tem que ir no bagulho do teu canal lá, pessoal E desativar quem tu tá seguindo, mano Porque o bagulho já vem seguindo, mano Tu nem cria conta, já vem seguindo o pessoal Já vem, já vem seguindo Já vem, já vem seguindo Mas eu não tenho conta, não, viado Fala, capulinho Eu bati essa parada aqui pra ver a live do meu amigo, viado Tipo, do nada Bagulho Chega a notificação de tudo E a Nimo pra fazer uma parada dessa A Nimo não faz umas coisas dessas Não foi nenhum Mandou minha notificação pra todo mundo Se bater aqui no canal live, o Igor vai botar webcam Bater sem canal live, o Igor vai botar webcam Vai ou não vai? Ó, cê é louco Claro, Miguel, tamo junto, mano Quem quiser dar o ZNFF lá, mano Será que o live com webcam bate 50k? Eita, eita, eita Olha o hall da fama Caímos com o loud misterioso Aqui, ó Ó o loud misterioso ali, ó O negócio da tirolesa é o mesmo que pular ou não? É um pouco mais pra baixo É o mesmo É o mesmo que pula do avião, mano É mesmo? Uhum Eita, será o loud? Ponto, interrogação, exclamação, exclamação Cê tá no final do campo do X-Zonote, né? Já foi já o campo do... Cê passa pro final ou cê perdeu? Eu? É Do level? Aham Eu ganhei, mano Cê ganhou o campo? Aham Só se eu já vai dar o X-Zon, então Sim, pô Óbvio Caramba, afinal foi um ano Caramba, tô um pouco Foi contra o JJ Aí, ó, ganhou um título Como que cê sim? Não, mas eu tô na hora dos grandes, esqueceu Eu não tenho título Tem que lembrar disso, né? Não, não, esqueci Err, dor 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 Ficou aqui na minha frente. Vou tentar pular um de carnaval e oito, mano. Vai bem. Ele tá lançado. É hack. DT. É hack é foda. É muitos caras, viado. Eu tava atirando em um, hein. Morri por um. Comi a raviola do isque ali. Caralho, mano. Cheguei de hack no jogo. É muito caro, é dois discord, por isso que eu morri, velho. Ficou só ruim. Fala da caixão aí, fala da caixão aí. Fala lá em cima, tá? Vem cá, vim. Fala da caixão, tronco. Vem comigo, vim comigo, Igor. Nossa senhora. Eu vou assabalar. Tá correndo. Caralho. Ah, tem três capas em um nele. Morri por outro, mano. É dois, tem capa nos dois. Ah, mano. Vou salvar meu mano aqui, velho. Ah, vou. Vou outra, vou outra. Tem dois capas. Boa, tio. Não, vai finalizar não. Não tá passando não, santo, não. Deixa eu finalizar não, tio. Confio em você, moleque. Vem. Tio, ruxa. Ficar. Não. Não. Tá maluco finalizar. Agora deixa o Igor morrer, deixa o Igor morrer, deixa o Igor morrer, deixa o Igor morrer, não, morre aí. Vamos, vamos. Não. 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 Cadê? Não. Vem da casa, vem da casa, vem da casa, vem da casa, vem da casa. O cara é descendo, tá descendo na casa branca lá. É a morte, tropa. Não. Eu dei muito cá, aparelho. 52, 52 mil, na, na, no aberto aqui, mano. Ó, ei. Eu tô trancadinha, mano. Uhu, mãe. E puxinha. Mano, cara é bom, cara é bom. Cara é bom, cara é bom, cara é bom. Vinga, vinga essa amiga de lá. Ele tá lá todo lado do burbote. Filha da mãe, sabe? Bom, ele vai tomar agora. Toma. Toma, toma. Parece um nóis, né? Tem mais cara aqui. Vou ouvir. Tropa, quem tá até lá na live aí, mata o Igor X e finaliza, tropa, por favor. Caralho, Igor. E finaliza, né? O cara parece barato, tropa, não morre. Fala, Aline, Cristine. Isso que é vivo. Tô botando a plana 2. Eu quero tentar, eu quero tentar dar um bugadão de card, cara. Será que funciona? Acho que funciona. Mano, eu tô dando uns capinhos. Eu dou um capo muito mentiroso de 12 aqui. Já volto, tropa. Vou pegar um pão aqui embaixo. Fazer a boa pra geral ali, toma. Ele logo foi no boga. Prefarizasse. Não morre, tropa. Já volto. Ah, mas eu louco, doco. Cara, se você falou que ele me mata, mano. Eu morri ali pra te salvar, cara. Ele não mata o Igor, tropa. O telador aí não mata o Igor, foi o Igor Humilde. O Igor morreu pra me salvar, tropa. Eu morri pra te salvar. Verdade, agora que eu lembrei desse... Ah, bem. Eu sei que morreu, né? Porque eu ia ficar muito triste. Sim, verdade. Imagina se é você. Caraca, eu ia ficar triste. Eu ia ficar triste por você, mano. E agora nunca. Eu ia ficar triste por você. Você tentou me salvar, ia morrer ou ia não morrer, tá ligado? Mas... Tô sem Jod, mano. Tem? Tem um, mano. Tropinho da Life matou o Igor aí, tropa. Não tá escutando. Ele não tá escutando. Não tá escutando. Tô não, pô. Aixi. Escutou? Não, não, não. Não. Pode usar a mina, né? Ela é fiada? Pode mesmo? Não, tá maluco. Ontem o Ronald morreu pra mim. Não morreu. Eu? Acho que foi o Ronald. Foi, foi o Ronald. Foi ontem. Foi ontem. Eu moro em Buscarver. Um, um. Dois, dois. Antes de ontem nós jogamos treino do Bravo. Cinco boiá, fi. Seis partidas. Cinco boiá. Mas nós jogamos... Mas daí nós jogamos... Nós jogamos tipo assim, do jeito que eu falei. Não, mano. Nós tá jogando assim, mano. Nós não vai jogar na NFA assim, tá ligado? Porque o modelo tava na calva. Ele é o capitão dos mobile. Eu falei, mano. Nós não vai jogar assim na NFA, mano. Que é pegando meio de safe e esperando as trocas. Eu falei, mano. Nós não vai jogar assim, viado. Por isso que eu não curto o treino do Bravo. É brabo, tá ligado? Mas tipo... Eu não curto jogar muitas vezes. Por causa que lá não pode ruxar tanto, fi. Tipo assim. Eu falei, mano. Nós não vai jogar assim na NFA, na BDL. Porque, mano. Meu jogo de jogar na BDL é de outro jeito, mano. Mas aquilo ali. Querendo, não treina mais o conjunto, né, mano. Ficar mais... Ficar junto. A live do Igor? Ficar junto. Eu vou ver a live e minha voz nem aparece. Aparece a mais dos outros. Tá baixa, troca? Tá? Tá melhor? Derrubei o... Derrubei o... Obrigado. Tá melhor, tropa? Tá não, mano. Derrubei 3. Mano, cê é louco, velho. Eu tô muito... Ô, tio Nova, falando o Valorant. Ontem eu fiquei puto, meu mano. Por que, Pivete? Pô, tava Platina 3. Até Platina 3 ali foi muito fácil, tá ligado? Eu não perdi. Eu não perdi. Mano, aí eu ganhei sete partidos, velho, no Platina 3, pro Papo Diamante. Na primeira partida que eu perdi no Diamante, eu caí pro Platina 3, velho. Mano, eu fiquei muito... É mó difícil pra lá, viado. Que isso, tio? Que tem, velho. Pula a Domba, velho. É, mas pode inteirar aí, tá aí? Mano, cara, me deu um tiro de AWP na panela, viado. O cara lançou uma movimentação pro player aqui. Eu viro que cê deu pro Ladomba, fi. Ah, viado. Se liga, eu vou buscar a partidura. Os caras tem que tá parado, né? É, muito bom os caras. Ó, meu estrelador aí. Ó, meu estrelador boa. Aí, ó, matou e finalizou, velho. Porra, pedaço. Mãe, velho. Ah, gatão, turma. Davi não puladão. Ai, mano. Ai, mano. Ai, cara, né? Toma dois tiros de car. Nossa, mano. Tão mochando, mano. Amizade, amizade. Vai, vai. Vai, aparelho, dos caras. Esse cara não sabe, não. Esse cara não quer saber de nada. Foda-se. Oi, tá nem... Tá nem fazendo. Tropa, eu queria pegar o mestrezinho, mano. Caralho, cara. Será que ele tá treinando... XA Sports, tropa? Será que é da família X? XA Sports, eita. Eita. Cadê o Whisky, mano? Vou ter que dar pronto lá no computador dele. Cadê comigo, mano? Caso bom. X Central, você não gosta não, mano? X Brasil, X Central. Caralho, eu fui ignorado. O quê? Você não gosta não, X Central, X Brasil? Da hora, mano. Eu queria o cara live direto, mano. Da hora. Eu não gostava antigamente, porque eu ligava muito pra KAD, velho. Meu KAD era muito alto, eu odiava, porque baixava muito no KAD. Tinha que ficar matando oito partidos, isso é louco. Dropzinho, tropa? Vou mandar dropzinho aqui na buia, tropinha. Todo mundo que tá no YouTube, vem pra buia. Vou dar aqui pra vocês. Nós ainda lá não é, mano. 2x2? É? Vai, vamos, vamos, Igor. Vamos, viado. Deixa eu ver que eu tô de live, mano. Na moral. 3 horas. Agora X Central. X Central, X Central, é meio. 2 horas de live. Relaxa, meu pivete. Nós jogamos 2x2, 7 horas de live. 2x2 é legal, meu fi. Oxi. Mano, o da Cruz é muito viciado nessa parada. Quando eu ganhar a sala na época, ele... Oi. Criar a sala aí. Pra nós ficar tirando x1, cara. Pra treinar, mano. Controle do total é da hora, mano. É muito engraçado. Eu fiquei jogando com ele assim, mas nunca mais joguei. Me cansei de jogar, mano. Vocês já jogaram x1, 2x2, contra o total, mano? Bora, bora do x2, contra o total, tropa. Vale, mano. De 12? Que ouro hoje. É? Que ouro hoje. Que ouro hoje, tá só. Hum, né? Rapaziada, vou dar uma x1 ali. Pra esses depois, tipo, famas, tá vendo? Oi, hoi. Hoi chat, fala comigo. Viu o fã aí, coisa. Valeu o... Quem? Viu o fã aqui, que passou muito rápido. Tá porra. De nada, sujou uma bandeira aqui, mano. Que desgraça. E, 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 e onde? Que trau, é que pós-arra... Foi na NFA, não, não. Pós-arra... A NFA, do nada, começou todo mundo a tacar a bandeira. Hum. Barulheira da porra. Voltei. E, 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 cara. Vamos salvar aquela área, mano. Mapa bom. Cara, eu não lembro. Voltei. Voltei. Bombardeado, né? Isso sim. 17. Resores, resores, resores humanos. Prisão, prisão, prisão. Hã! Voltei, tropa. Voltei, tropa. Pulei sem querer, minha tropa. Não sei aonde. Afinaria. Tem sete caras lá de like, tropa. Bravo. Afinaria. Olha você, gente. E eu que fiz... Eu fiz X Playground, mano. Caralho, VVCG, mano. Carmei uns 400 likes. O que é X Playground? Eu vou sozinho que mata esse squad. Vou morrer, mano. X Playground é onde eu tô, porra. Olha o Gustavo, fala. Vou botar, vou botar, vou botar. O que é? Playground? Caralho, Playground. É que, tipo, não tem mais progatório no modo clássico, tá ligado? Aí eu queria um DS pra live, botei geral na call e fiz contagem. Ah, que sorte? Todo mundo caiu. Não caia bastante gente, mano. Eu formei uns 400, 300 likes, eu acho. Caralho. Salve, terrorzinho. Tem squad aqui, mano? Não, né? Deixa eu ver. Tipo, voltar aqui, ia cair lá, mano. Mara azul, pegar. Eu vou dar crise, eu vou dar crise. Aprendi, aprendi, aprendi. Parou, né, pai? Vamos lá na área azul, Igor. Vamos lá, pai. Vamos lá, de lá, gente. Vamos lá. Mano, não tem um automóvel, mano. Esse cara vai tuptar de coletivo 3, que é para 3, né? Aqui só. Aqui lá tá o sul. Bem que podia dar para entrar nesses carros aqui, né, mano. Bora lá na área, se eu matar eles lá, mano. Tô brincando. Fala, Gustavo, se ela fala ali, né? Speak, rapaziada. Toca em Chicago. Que que é isso, mano? Esse nego aqui na minha frente, troca. Falou. Fala para a esquerda da cruz, viu, Guarinho? Feito nele. Pior aqui, Guarinho. Ó, tem atrás da casa. Da casa direita de você. Mano, é dois Guarito, mano. Dessa casa aqui. Fala para a cadeia aí, meu. Ele deve ter coitado do outro lado. Fala, capa, não, aqui. Caralho. Caralho. Tá querendo, pita. Qual foi, Gabi? Tu não entende nada. Tá querendo, pita. Caralho, eu esqueço todas as pessoas. Ah, tá me atirando de carro, mano? Nossa senhora, pita. Clipa, família. Ele vai fazer o puladão nele e a bala furando a PQP, doutor. Clipa, família. Só que... Ô, 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 louco. Caralho, cara abusado, pivete. É endere, meu querido. Cara que eu leio o chat, só que eu tô olhando a buia. Tô na buia. Tô na buia. Nossa, eu peguei aqui, ô, mano. Fobaram mesmo. Foi, só que eu pinei, tipo, acertei só o terceiro tiro. Eu acho que dá pra fazer mexada com o Laura, mano. Laura, será que pega? Eu acho que sim. Beleza. Mas o Laura precisou dos outros tiros, né? Nos primeiros tiros sempre vai reto. Não, me machucou um lado, mano. O emulador é MSC 4.1. Não, não vai reto. Pelo menos aí, esse VD, mano, tem tiro que não vai reto, mano. Pulando, primeiro tiro. Não vai. Pulando é biga. Alguém tem uma coisa de gancho, hein, mano? Alguém tem gel? Tem gel, tio? Tenho dois, mano. Dropa um aí. Dropei. Valeu, meu pnet. Apoeta. Acho que de Laura vai bom, né? Bipod no MP? É, que eu prefiro Bipod no MP do que nesse VD, mano. Tem um... Louco. Valeu. Mano, Bipod no SVD não acerta uma bala, mano. Apoeta. Eu prefiro Bipod no MP do que nesse VD, muito bom. MP 40 e bua de coronha 1 pro estoque 3, mano. Nossa, cê gostoso. Mano, é a primeira vez que minha buia buga pra positivo, viado. Não, negotinho, tem nego aqui na frente. Bugou como? Tipo, em vez de bugar... 3 peito mínimo. As viu? Bugar as viu pra bar, por exemplo. Tô com 5k e pegar só 3k na buia. Tô com 4k e 5k. 6k não. Oxi. Deixei, deixei gel aqui. 4k e 500 aqui. Altou? Aqui ao todo tá parecendo que eu tô com... 6k, mano, a buia. Tava com 5k e pouco. Quase 6k aí, né? NETK, NETK. 6k e 200. Eu tava com 7k, mas 7k e pouco, viado. Primeiro, 1. NETK. Gravando. Primeiro, 1. Top 1, faz um 1. Caraca, trap, aumentar mais a voz. Minha voz tá alta, baseada. Tá não? Tenta fazer de MP5. Tenta boa, trap. MP5 eu acho que não. Caraca, tem caraca. Eu pulei já, já, o tiro já. MP5 pulando, tá foda. Fazer já dá, mano. Vai, não. Tô pedindo MP5. Esse cara não tem precisão também pulando, não vai. De Laura, talvez, se tenha, mano. Ou tu usa a Laura pra fazer com as armas, ou tu só usa 6.008. Tem ninguém pra trocar tiro, não tem, não tem. O 6.008 foi nerfado, né? A pressão dela piorou, viado. Aham, mas assim... Parece que quando pula, continua, tá ligado? Quando pula, continua. Bocura. Deixa o like aí, trap. Vou pegar 18k aí, pivete. Falta pouco. Tava lá no Frag Squad. Rapaz, rapaz, a gente tá com o YouTube aí, mano. Vem pra buia. Vem pra buia. Link tá na descrição da live aí, tropa. É isso, rapaz. Vem pra buia. Quem mandar fogueirinha aí na buia, quem me seguir aí na buia, vai tá ligado, né? Correndo aquele salvão insano. Coisa boa. Oxe, tem nego aí. Fazer pro ladão, fazer pro ladão. Tá lá em cima, mano. Tá lá em cima. Tem guarito aí. Ah, mano. Puta, que pariu, mano. Fiquei machando mesmo, pivete. Live do da cruz. Quer dizer, live do morto. Bora descer em alta velocidade, não, mano? Vamos. Vida louca, mano. A gente tá bugando meus números da... Mano, tá só. Pode ter esse simulador que não dá pra descer, mano. Tá com isso que você gosta da gente? Eu amo vocês, minha tropa. Eu amo vocês, tropa. Amo vocês. Come gel. É que eu pensei que eu tava cover, tropa. Não, mano. Não dá pra dirigir. É ruim. Esse aqui eu tava cover, mano. Que isso? Ligado, né? Mudou. Ora, olha, meu troço. Eu vou subir lá em cima, viu. Tem como. Os caras onde estão, mano? Puta de graça. Aí, Rai, jungeu o jeito de ficar. Oxi. Morre. Mas não tem gel, cara. Que isso? Que que eu fiz? O cara é muito bom, mano. Ah, meu Deus. Meu pau de binóculo, velho. É o show que eles ficam lá em cima. Não dá cara, mano. Caralho, cara. Tropa, quem mandar a fogueira aí, quem me seguir na boi, eu vou tá deixando o salvezão. Meu Deus, eu entendei. Meu. Manda a fogueira aí. Meu. Manda a fogueira e segue na boi, tropa. Ah, mano. Ai. O cara tá de carma, muito chato. Caralho, mano. Caralho, tô muito pouco, mano. Tá travando porque tá... Cala a Rari, tropa. Cala a Rari trava. Trava a Rari. Trava a Rari, meu. Trava a Rari, cadê a Rari. Não dá, irmão. Não dá, irmão. Os caras que a Rari, cara. Vou mandar um salve pra vocês, tropa. Pera aí. Porra, só perco. Só perco o ponto. Só perco, só perco. É rumo ao ouro, pivete. É rumo ao mestre, mano. Vou mandar um salve aqui, tropa. Ó, deixa eu ver. Salve pro Cauê Lucas, João Pedro. Bora, 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 bora. Rari, 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 Rari vocês dois quer jogar bora por favor mc bruninho mc bruninho do quero que quero essa boa rapaziada é chato ele vai gravar que vídeo hoje o final do carro é fora já já ele não vai ler a lei é porque ele não é assim mas o bagulho que tem que falar mal rapidão Eu tô dando anúncio, mano, cabelero, leio. Eu tô com medo. Cara, eu tô com medo. Peraí, rapaz. Fazer live é mó bom depois que você já tá acordado, né? O difícil é acordar, mano. Fala tudo. É, é difícil fazer live dormindo, mano. Isso aí é foda, mano. Isso aí é foda realmente. Daí que você falou, faz sentido. Ah, mas esse é o melhor horário, mano. Ah, o melhor horário. Morou mesmo. Tá oi, cara. Morrendo, meu filho. Tá doente. Cabelero, leila. Cabelero, leila, leila. Achei um capacete que eu vou atacar no cara. Pulou, pulou aí embaixo. Cara, que susto da desgraça. Cabelero, leila, leila. Não tem arma. Ah, mano, o cara é muito bom aqui, mano. Ai, velho. Namorou, mano. Até tio. Namorou. Cabelero, leila, leila. Venha fazer suas unhas, unhas e unhas. Só um burro, mano. Bebe, bebe, bebe. Volta caixão, volta caixão. Corro, barro. H44, barro. O que vai ter aqui? H44, barro. Vai para ali. H44, barro. Canicei um burro ali. Acabou. H44, barro. H44, barro. H44, barro. O que vai ter aqui? O que vai ter aqui, ó? H44, barro. Haye! é um monte de caixão cara que susto olha qual que é o caixão olha qual que é o caixão olha qual que é o caixão eu vou conseguir fazer o pulando caraca ele é 18 30k nele esse aqui é o caixão olha o caixão aí na boa valeu daniel acho que eu vou aprender a jogar de 2 é bom olha o gol de dark tá rolando aqui na casa branca brota 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 é bom é bom jogar de 2 é 12 nova a não precisa jogar não joga sozinho relax é mesmo é se você for bom já tá rolando aqui aí ela vai se duplicar e vai virar uma bazuca demora essa dos parece uma bazuca real não cabelinho ali né ai tropa tô diferente tô ruchando nunca viu isso ruchando na vida tropa tô diferente tá deu para de flotar agora tá deu já deu já deu de flotar aí no meu chat zeu e no meu meu chat moleque oxi rapaziada que vem pela volta da cruz tamo junto sabe júnior a volta da cruz o o o a mulher fala tão estranho que parece que a mulher vai arrancar seu cabelo pra fora mas tá todo mundo flotando 2x2 tropa tem que flotar na live lá do igor x tropa que ele não tá querendo eu quero o 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 mudar o 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 deixa eu entrar aqui se bugou olha os dois leões não saiu o 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 como é que tu não morreu já qual foi o 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 a o 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